Dando sequência ao nosso curso de métodos quantitativos aplicados, na aula de hoje a gente vai falar sobre especificação e causalidade. É uma aula um pouco mais conceitual, um pouco mais teórica, para mostrar situações na qual a gente pode e que a gente não pode inferir causalidade. A gente está preocupado aqui com relação causal entre as variáveis. Então, nossa fonte de consulta é o livro Introdução à Econometria, do Uldrich. É uma referência quando a gente fala de econometria e regressões. Super recomendo. Bom, tópico da aula de hoje, como eu disse, causalidade. Por que a gente se preocupa tanto com causalidade? Porque quando a gente faz uma pesquisa, ou seja, um trabalho no mundo corporativo, é isso que a gente quer inferir. A gente quer inferir uma relação causal entre as variáveis. É muito melhor você conseguir mostrar uma relação causal. A gente está muito interessado em fazer inferências sobre a causalidade de variáveis. Por exemplo, qual que é o efeito de mudança na tributação corporativa, no imposto de renda, por exemplo, no endividamento, na alavancagem das empresas? O benefício fiscal vai aumentar se a empresa está no lucro real. E aí, ela vai ter mais incentivo a pegar dívida ou não vai ter mais incentivo? Será que tem uma relação de causa e efeito? Muito mais charmoso você fazer essa inferência causal. Outro exemplo, qual que é o efeito do aumento da participação acionária do CEO na propensão do CEO em tomar risco? Será que tem uma relação causal entre participação acionária, propriedade do CEO da empresa e a propensão de risco dele? E aí? É muito diferente você falar que as variáveis têm uma relação de causa e efeito entre elas. Certo? Então, a gente não quer dizer apenas que as variáveis estão associadas, elas estão correlacionadas, elas estão relacionadas uma com a outra. Mas seria muito mais bonito, muito mais elegante, sim, inferir causalidade. Não, uma variável causa a outra. Tem, sim, uma relação de causa e efeito. É muito melhor. É um achado muito mais consistente, muito mais interessante. Agora, a gente vai falar muito na aula de hoje sobre má especificação. E o modelo de regressão, ele vai sofrer de má especificação, má formatação da forma funcional, quando não explica de maneira apropriada a relação entre variáveis explicativas e variável dependente efeito. Então, quando o modelo está mal especificado, de alguma maneira, eu não posso fazer afirmações sobre relação de causa e efeito. Eu tenho que corrigir esse problema de má especificação, para aí, sim, conseguir fazer inferência sobre causalidade. Porque se eu tenho uma especificação, as variáveis explicativas não representam de forma apropriada a relação, a interação disso, daí, com a variável dependente Y. E para falar sobre causalidade, para afirmar que uma variável causa outra, a gente tem que voltar ao que a gente já estava falando, que é muito importante. A gente tem que garantir que a hipótese de média condicional zero, ou seja, exogeneidade, se essa hipótese aqui não seja violada. Em inglês, a gente chama essa hipótese de CMI, conditional mean independence. O que isso quer dizer? Já vimos, mas, novamente, que é muito importante. Isso quer dizer que o erro da regressão não pode ter relação alguma com qualquer variável independente X. A média do erro tem que ser independente das variáveis X. O valor de período do erro dado, cada uma das variáveis independentes, é igual a zero, nenhuma relação. Quando a gente assume que o erro é não correlacionado com as variáveis independentes, correlação vem de uma relação linear entre as variáveis. Mas, para garantir exogeneidade e para a gente afirmar causalidade, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa que o erro não tenha qualquer relação, seja ela linear ou não linear, com as demais variáveis independentes, X1, X2 e tralala. Então, endogeneidade, que é um problema para a gente, endogeneidade é justamente a violação dessa hipótese de média condicional zero. Endogeneidade quer dizer que alguma, uma ou mais das variáveis independentes X tem relação com o erro. E se eu tenho essa condição de endogeneidade, se há essa relação, já era, os meus coeficientes, os meus betas, vão estar com viés, vão ser viesados. E aí a gente tem outro problema para falar, assumir causalidade. Então, o nosso modelo clássico de regressão, Y é igual a uma constante, mais beta 1, X1, beta 2, X2, mais outros betas, outras variáveis independentes, você pode votar. O que é esse erro aqui que a gente está falando tanto dele? Esse erro é tudo aquilo que tem relação com Y, vai capturar todos os fatores que afetam Y, e que não são X1, que não são X2, assim sucessivamente. Todos os fatores que afetam Y, que eu não coloquei no meu modelo. É muita coisa, é muita coisa. Então, esse é um problema sério em estudos, em finanças, em contabilidade, em economia, por exemplo. Se eu estou cruzando endividamento em função do tamanho da empresa, aqui eu vou ter um monte de erro. Para garantir que o meu beta aqui, que essa relação seja causal, quanto maior o tamanho, maior o endividamento, quanto menor o tamanho, menor o endividamento, o que eu tenho que mostrar? Tenho que mostrar que esse fator não tem relação com o tamanho da empresa. Agora, é difícil falar que isso daqui é verdade para esse modelo de regressão simples. Empresas pequenas talvez tenham mais restrições financeiras. Empresas pequenas talvez tenham mais liquidez. Está no erro esse fator. Tem relação com o tamanho? Óbvio. Já era, seu modelo tem endogenidade. E um coeficiente aqui vai estar viesado. Relação de poupança com a renda. Vai ter um erro aqui. Pessoas que ganham mais, têm mais opções entre gastar e poupar. Essa questão de opção de investimento está aqui no erro. Tem relação com a renda. Investimento e fluxo de caixa. Tem erro nessa regressão. Tem regressão perfeita. Se o erro estiver relacionado com o fluxo de caixa, nesse caso, já era. Vai ter endogenidade, seu coeficiente vai ter vies. Empresas com mais fluxo de caixa podem ter mais propensão a investir. Tem que ver as oportunidades de investimento. E aí? Empresas com mais fluxo de caixa têm maior liquidez, têm menos restrição. Está aqui no erro. Empresas com mais fluxo de caixa são empresas maduras. Naturalmente, têm mais capacidade de investir. Maturidade das empresas capturada no erro. Então, isso aí tem que prestar muita atenção. Tem que ter muito cuidado. Causalidade só vai ocorrer quando tem essa questão da exogeneidade. Quando eu respeito a hipótese de média condicional zero. Se isso for respeitado, eu tenho um modelinho simples aqui. valor esperado de y dado x vai ser dado por uma constante mais beta 1x. Se eu tenho esse modelinho de regressão simples, eu só vou poder falar que tem uma relação causal de x em y quando uma variação em y é igual a beta 1 vezes uma variação em x. e nada mais. Ou seja, alguma movimentação aqui está associada nessa magnitude a alguma movimentação aqui. Portanto, variação y dado variação em x igual a beta 1. Eu só posso afirmar causalidade quando eu consigo mostrar que não tem mais nenhum fator adicional fora esse daqui fazendo com que y se movimente. mais ou menos essa a ideia. Então, vamos pegar um exemplo. A gente já provou isso matematicamente. Vamos provar de novo para ficar bem claro. Eu vou fazer um exemplo no qual eu vou variar o x aqui. Delta x, x vai passar de a para b. Portanto, a variação em x, delta x, vai ser igual ao valor final b menos a. Valor final menos valor inicial. É isso que se movimentou. movimentou x. Quanto que vai se movimentar y pelo fato de eu ter essa movimentação em x? Bom, delta y tem que ser igual a beta 1 multiplicado por b menos a. Se eu provar isso, legal, eu tenho causalidade. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Variação em y. Variação em y é igual ao valor esperado de y quando x é igual a b menos o valor esperado de y quando x é igual a a. Isso só será verdadeiro quando o erro não depende de x. Vamos dar uma olhada. Então, como que eu escrevo o valor esperado de y quando x é igual a b? Está aqui, beta 0 mais beta 1 x é igual a b mais o valor esperado do erro quando x é igual a b. Como que eu escrevo esse segundo termo? Valor esperado de y quando x é igual a a. Beta 0, nossa constante, mais beta 1 a, x vai ser igual a a, mais o valor esperado do erro quando x é igual a a. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer valor esperado de y quando x é igual a b menos valor esperado de y quando x é igual a a. Vou pegar esse menos esse. as constantes aqui vão se anular. Aí, o beta 1 aqui eu vou colocar em evidência. Beta 1 multiplicado b menos a. Olha só o delta x aqui. Mais o valor esperado do erro quando x é igual a b menos o valor esperado do erro quando x é igual a a. Então, para eu provar causalidade, essa diferença aqui tem que ser igual a zero. Portanto, provado que o valor esperado do erro tem que ser independente de x para eu conseguir auferir causalidade. Olha um exemplo prático aqui para a gente. Salário-hora como função da escolaridade, educação, uma constante, mais uma inclinação da educação, mais uma inclinação da experiência. Tem erro nessa equação. Tem erro nessa equação. O que entra aqui nesse erro? Nesse erro vai entrar tudo o que explica salário que não está sendo capturado por educação nem experiência. Então, o erro captura todos os fatores que eu não estou observando, que eu não coloquei no modelo, que afetam o salário além dessas duas variáveis. Que fatores que eu tenho aqui no erro que eu não estou observando que tem relação com salário, que explica salário, que não é educação e experiência, hein? Nossa, tem um monte de fatores aqui, tempo no cargo, o próprio cargo, setor da empresa, vários fatorezinhos aqui, vários, vários, vários. Se algum desses fatores tem relação com qualquer uma dessas variáveis, a gente vai ter endogenidade e esses coeficientes aqui vão ter viés. Eu só vou ter esses estimadores consistentes se o que tiver aqui no erro não tiver relação nenhuma com educação e experiência. Por exemplo, aptidão. Aptidão tem relação com educação? Tem relação com experiência? Pode ter. Você pode argumentar comigo que aptidão, dom, habilidade é algo inato. Você nasce com isso. Não tem relação com educação e com experiência. Se esse for o caso e se você colocou as outras variáveis no modelo, só sobrou dom, aptidão, competência, você pode falar que isso aí não tem relação com as outras variáveis. Beleza. Produção e quantidade de fertilizantes. Eu quero justificar a minha produção pela quantidade de fertilizantes que eu estou usando acrescido de uma constante. Tem erro. O que é esse erro aqui? São fatores que estão influenciando a produção quando eu estou observando além da quantidade de fertilizantes. Nossa, aqui entra um monte de coisa. Quantidade de chuva, aqui vai entrar quantidade de chuva, vai entrar qualidade da terra. Se você mostrar que esses fatores que estão omitidos, que eu não estou observando, tem relação com fertilizantes, você vai ter um problema. Esse coeficiente aqui vai estar com viés. Aí, aqui é o caso, qualidade da terra provavelmente pode ter uma relação com a quantidade de fertilizantes. Quanto mais fertilizantes você usa, você pode ter, por exemplo, uma terra mais sadia ou não, uma terra mais deteriorada. Individamento e lucratividade. Outro exemplo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o que é esse erro aqui? Estou cruzando endividamento das empresas da alavancagem com uma constante mais um fator vezes a lucratividade dela. Um modelo sem viés explica que a média do erro aqui não tem relação nenhuma com a lucratividade. Que a média desse cara é zero independente da lucratividade. Erro e lucratividade são independentes. Agora, o erro inclui um monte de fator, oportunidade de investimento, liquidez, chance de falência, rating. É fácil obter evidências empíricas e argumentativas econômicas que isso não é verdade. Que há uma relação do erro com a lucratividade. Empresas que têm pouco lucro têm maior risco de crédito. O risco de crédito está aqui no erro, que afeta endividamento, óbvio. Firmas pouco lucrativas tendem a ter menos caixa, menos liquidez. Está aqui no erro liquidez. vai afetar endividamento. Então, aí, você pode ter endogenidade. Investimento em creditobem. Creditobem muito usado para medir oportunidade de investimento em finanças e contabilidade. O modelo não viesado, esse coeficiente sem viés, explica que esse erro não tem relação com creditobem. São coisas que explicam os investimentos que a companhia faz, que não são as oportunidades de investimento que ela tem. Puxa, tem várias evidências para mostrar que isso não é verdadeiro. Firmas com baixo creditobem podem ter estresse financeiro, pode ter problemas financeiros e por esse motivo investimentos. Já empresas com alto creditobem, altas oportunidades de investimento podem ser menores, tem muito espaço para crescer ainda, mais jovens, apresentam mais dificuldade para investir, para captar recursos para investir. Então, pode ter sim uma relação erro com creditobem, seu modelo vai ter viés. Então, quando a gente fala que uma variável é endógena, a gente está falando que essa variável está relacionada com o erro. Por alguma razão. Por alguma razão. Tem relação entre erro, o que eu não estou observando, e a minha variável x. Se isso acontecer, uma variável x é endógena quando o valor dela vai acabar dependendo até certo grau de y. Pronto. Endogenidade, você tem um problema. É possível testar? Tem algum teste estatístico para fazer, para mostrar que tem endogenidade ou não? Não tem. Não tem. Por construção matemática, matematicamente, a média dos resíduos é igual a zero. A média dos resíduos é igual a zero. E o erro não vai ser relacionado com as variáveis independentes. Isso daqui você tem que me mostrar na argumentação. Argumentação econômica, teoria. e numa boa construção do modelo. Seu modelo tem que estar bem especificado. Tem algumas razões para ter endogenidade para o erro estar relacionado com alguma variável independente. Três grandes grupos aqui de razões para isso acontecer. Variáveis omitidas. Tem coisa que está no erro que eu estou omitindo que eu poderia colocar no modelo. Erro de medida, erro de mensuração nas minhas variáveis e simultaneidade. A gente vai endereçar cada um desses grandes grupos a seguir. Vamos começar com o viés de variável omitida ou OVB. Omitted Variable Bias. Viés de variável omitida aí. Então, nosso modelo clássico de regressão. Isso é igual a uma constante mais beta 1x1, beta 2x2, mais blá blá blá. Quantos fatores você for colocar aí. Mais um termo de erro. Provavelmente, variáveis omitidas é uma das principais preocupações dos pesquisadores. Será que tem coisa aqui que eu estou omitindo que eu poderia colocar no modelo? A gente viu na aula passada que não tem problema de correlação entre as variáveis independentes. Tem problema de ter relação entre as variáveis independentes e o erro. Então, se tem fator que eu não estou observando que está aqui no erro e eu poderia colocar aqui no meu modelo de regressão, por que não? Eu vou reduzir o viés. Então, a ideia básica do viés da variável omitida é que o erro contém variáveis que eu estou omitindo do modelo que afetam a variável dependente y e que são correlacionadas com x. Não tem problema você omitir variáveis. O problema é se essa variável que está sendo omitida tem relação com as demais variáveis independentes. Aí você tem um problema. A variável omitida por si só, portanto, só vai ser um problema se essa variável que está sendo omitida tem relação com as demais. Então, olha só, vamos começar a brincadeira. Vamos começar a entender isso daqui. Então, suponha que a gente estimou um modelo. A gente estimou esse modelinho aqui. A gente estimou uma regressão simples. O que é esse tio que eu botei que eu coloquei nas variáveis aqui nos coeficientes? Esse tio, eu coloquei tio em vez de chapéu, chapéu estimado. Eu coloquei tio para me referir que esse modelo aqui, esses coeficientes, eles partem de um modelo subespecificado. Está faltando variável, tem variável omitida. O modelo verdadeiro não é esse modelo, essa regressão simples aqui. E eu não considerei a variável x2. O modelo verdadeiro deveria ser esse aqui. Esse deveria ser o modelo verdadeiro. O que vai acontecer? Se essa variável x2 aqui que eu omiti desse modelo tiver relação com a variável x1, esse coeficiente aqui vai ter viés. Se tem relação entre x1 e x2. Ele vai estar erradinho. Ele vai estar subestimado ou sobreestimado. e com algum esforço matemático, com alguma formulação matemática, eu consigo fazer o seguinte. Vamos supor que esse modelo esteja correto, que não tem relação entre o erro e as demais variáveis independentes. Esse modelo não tem viés. Esse vai ter. Eu consigo falar o seguinte. Eu consigo falar que esse coeficiente aqui que eu estou estimando, fruto de um modelo subespecificado, ele vai ser igual ao meu beta 1 real que deveria ser, mais um viés. Esse viés é dado por um coeficiente aqui, que eu já vou falar sobre ele, multiplicado por beta 2. Vamos entender isso. Está aqui o meu viés. Isso a gente chama de viés de variável omitido. O que é esse coeficiente aqui? Esse coeficiente, pessoal, ele é o coeficiente angular, ele é a inclinação da reta de regressão dada por x1 e x2. Está certo? Eu vou fazer o seguinte. x2 vai ser meu y. Isso aqui vai me dar uma constante mais uma inclinação vezes x2. x1, perdão. Esse coeficiente aqui mede justamente, vai medir justamente a relação entre x1 e a variável omitida. x2. É justamente a relação entre as duas. E o que é o beta 2? Esse beta 2 seria, qual seria a influência, o efeito da variável omitida em y? Pronto, está aqui meu viés. Quando que a gente vai ter o viés, então? Quando esse cara for diferente de zero, você tem viés. Quando que você não tem viés de variável omitida? Justamente quando esse termo aqui, justamente quando esse termo marcado em verde aqui, for igual a zero. Quando que esse termo é igual a zero? De duas, uma. Pode ser as duas juntas também. Quando não tem relação nenhuma entre x1 e x2, que faz sentido, né? O que eu estou omitindo não pode ter relação com x1 para eu não ter viés. então, se não há relação entre x1 e x2 alguma, esse coeficiente vai ser zero. Já era, não tem viés, zero esse termo. Então, o que eu estou estimando aqui é igual ao que deveria ser. Ou quando a variável 2 aqui não tem relação nenhuma com y. Ou seja, ele é irrelevante para o modelo. Então, esse cara sendo zero não tem viés. Quando ele é zero, quando não tem relação entre as duas variáveis, ou quando a variável é omitida, não teria relação alguma com y. Se esse for o caso, já era. Você vai ter viés na sua estimativa. Certo? Então, vamos seguir. Nós já vimos, no decorrer do curso, nós já vimos que o coeficiente angular de uma reta de regressão, portanto, isso daqui, a gente viu que isso aqui é fruto de uma regressão de x2, igual a uma constante, mais uma inclinação x1. Esse coeficiente angular dessa reta de regressão, ele pode ser expressado como uma relação entre a covariance x1 e x2, a mesma coisa, e a variância de x1. Está aqui, então, vou reescrever esse meu viés, vou escrever esse meu viés, na verdade, primeira inclinação, vou escrever esse meu viés, considerando a inclinação como covariance sobre variância. Está aqui. Então, o beta1 que você está estimando vai ser, de fato, o beta1 que deveria ser real, mais um viés, que está em verdinho aqui, o nosso viés de variável emitido, que vai ser dado em função da associação entre as variáveis, da correlação, covariância entre as variáveis, beleza? Que é justamente o coeficiente de angular entre elas, da regressão entre elas, e beta2 que é o efeito da variável emitida x2 em y. Para não haver viés, o que está em verdinho aqui tem que ser igual a zero novamente, ou beta2 ser igual a zero, ou a covariância entre x1 e x2 ser igual a zero. Portanto, se a covariância é igual a zero, quer dizer que não tem associação entre as variáveis, não tem relação nenhuma entre x1 e x2, elas não caminham em conjunto, elas não covariam. Com isso, com isso, a gente consegue ficar esperto aí, hein? A gente consegue saber o sinal do viés, se o viés é para cima ou para baixo, se o viés é positivo ou negativo, se o viés está aumentando o meu coeficiente ou reduzindo o meu coeficiente. Quando a covariância, quando a relação entre as variáveis é positiva, uma sobe, outra sobe, uma desce, outra desce, e o beta 2 é positivo, opa, esse viés vai ter um sinal positivo, mais com mais, tanto relação positiva entre as variáveis quanto o beta 2 positivo. Quando a covariância é negativa, você tem uma relação negativa entre as variáveis, quando um sobe, outro desce, quando um desce, outro sobe, e quando o beta 2 é negativo, opa, o viés também vai ser positivo, porque menos com menos, menos vezes menos, dá mais. Agora, se a relação for negativa, quando um sobe, outro desce, e o beta for positivo, já era, vai ser negativo, vai ficar mais com menos. E quando a relação é positiva, a covariância é positiva, quando um sobe, outro sobe, quando um desce, outro desce, e quando o beta é negativo, a influência de x2, y é negativo, aí você vai ter um viés também negativo. Então, dá para você ter intuição aí sobre qual vai ser o direcionamento do viés. Só que não só o sinal do viés é importante, mas também o tamanho. Novamente, pessoal, o tamanho do viés vai vir em função da relação entre essas variáveis e da possível relação entre a variável omitida e o y. Tanto o tamanho quanto o sinal são importantes. Agora, suponhamos que a gente está com aquele nosso exemplinho lá do salário-hora em função da escolaridade. Então, óbvio, esse meio modelo com uma variável omitida aqui. Vamos supor que o modelo verdadeiro não fosse essa regressãozinha simples aqui, fosse essa regressão múltipla. O salário está sendo dado em função da escolaridade e aptidão. Não somente da escolaridade. Aqui, nesse caso, aptidão está no erro. No modelo verdadeiro, ele sai do erro e vem para o modelo. Qual que seria o viés? O viés, desculpa, como que ficaria esse beta estimado aqui? Seria o beta verdadeiro, o beta 1 verdadeiro, mais um viés. Mais um viés de variável omitida. Como que é calculado esse viés? Com a variância entre essas variáveis, escolaridade e aptidão, sobre a variância de escolaridade, multiplicado pelo beta 2 aqui. Agora, pessoal, qual vai ser o sinal desse viés? Ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo, esse viés? Vamos por partes. Qual que você acha, qual que vai ser o sinal desse coeficiente aqui? Você acha que aptidão e salário tem uma relação positiva ou negativa? Quanto maior aptidão, maior o salário ou quanto maior aptidão, menor o salário? Vai ter uma relação positiva. Positiva. Então, o sinalzinho do B2 aqui, positivo. E a relação entre escolaridade e aptidão, hein, pessoal? O que vocês me dizem aí? Uma relação positiva? Quanto maior escolaridade, maior a aptidão. Quanto menor escolaridade, menor a aptidão. Eu acho que deve ter alguma relação positiva entre a sua escolaridade e a aptidão. Certo? Portanto, qual que é o sinal do viés? Se um é positivo, outro é positivo, o sinal do viés só pode ser positivo. Portanto, o valor que eu estimei aqui no meu modelo subespecificado com variável omitida tem viés e esse viés é para cima. Ele está superestimado. Vai ser o que deveria ser, de fato, o valor real mais um efeito positivo aí. Ele está maior do que deveria ser. Se eu estou rodando esse modelo com variável omitida, eu estou superestimando o impacto da escolaridade. O impacto da escolaridade em salário nesse modelinho aqui, ele é maior do que ele deveria ser. Ele está superestimado porque eu estou deixando de fora um fator importante que é a aptidão. Agora, molezinha saber isso para uma regressão simples. Agora, o bicho pega para capar quando a gente fala de regressões múltiplas com diversas variáveis. Eita vida! Aí é muito difícil, muito difícil mesmo, determinar o sinal e a magnitude do viés de uma variável omitida. E a gente nunca pode esquecer disso, hein? A correlação entre uma única variável explicativa e o erro resulta geralmente em todos os coeficientes serem viesados. Basta uma variável x ter relação com o erro que todos os betas geralmente estarão viesados. A única exceção que isso não vai acontecer é quando as variáveis independentes não têm relação alguma, o que é um caso raríssimo. Então, tem que ficar ligadinho nisso. Basta uma só variável ter relação com o erro que já era. Todos os coeficientes do modelo geralmente vão ter viés. Então, olha só, vamos supor que esse seja o modelo verdadeiro aqui, com três variáveis. Modelinho com três variáveis independentes. Então, y vai ser em função de uma constante mais beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta 3x3. Só que, infelizmente, eu acabei omitindo a variável independente número 3 e rodei meu modelo sub especificado com uma variável a menos. Tem uma variável omitida aqui nesse erro. eu esqueci ou não coloquei ou não me atentei para a variável número 3. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que x2 e x3 não estejam correlacionados. Não há uma relação alguma de x2 com o erro, por exemplo. Aqui tem x3 nesse erro, é dentre outros fatores. Mas, x1 tem relação com o erro. Tem relação com x3. estão relacionados. É tentador pensar que embora beta 1 esteja com viés, esse cara, a gente já mostrou, ele vai ter viés. É tentador pensar que pelo fato de x2 não estar relacionado com x3, esse coeficiente vai estar ok. Mas, não é verdade, não. Esse coeficiente também, o beta 2 também vai ter viés, mesmo x2 não estando correlacionado com x3. Porque a continha, quando a gente vai para uma regressão múltipla, é uma continha matricial um pouquinho mais complicada. Mas, basta uma variável ter relação com o erro que todos os coeficientes vão estar afetados, vão ter viés. Novamente, a única exceção é quando x1 e x2, nesse caso, não tem relação alguma, o que é raro acontecer. Como corrigir o problema de variável omitida? Pô, professor, molezinha. Pega a variável omitida e coloca no modelo. Pronto, corrigiu, já era. Verdade. Se você sabe qual é a variável omitida, é só fazer isso mesmo. Então, se a variável, primeiro, você conhece ela, você está ligado que tem uma variável omitida? Você está ligado que tem uma variável omitida e aquilo pode ter relação com as demais variáveis? Cara, coloca ela no modelo, se ela for observável. Você consegue medir isso? Consegue observar? Fechou. Coloca ela aí no modelo e problema resolvido. E se a variável não for observável, o que é uma variável não observável? Você não consegue medir. Por exemplo, como você vai medir a pitidão? Como você vai medir esforço? São variáveis não observáveis. É mais complicado. Isso daqui pode estar no erro. Como que a gente faz? E se tiver relação com as demais variáveis, eu vou ter viés. O que eu faço para tirar isso daqui do erro? Para colocar no meu modelo? Eita! A gente vai ter que achar uma proxy. Uma variável proxy. Uma variável que se aproxime disso. Uma variável que tem relação direta com a pitidão e com o esforço. A gente vai ver um pouquinho mais para frente na aula. Agora, cuidado, hein? Se eu for colocar variáveis no meu modelo, eu tenho que fazer isso na forma funcional correta. O que é forma funcional correta? Ou forma funcional? Eu vou colocar variável em log? Em logaritmo? Eu vou colocar variável ao quadrado? Eu vou colocar uma variável de interação? Eu posso omitir uma variável de interação? Se eu colocar uma variável na forma funcional errado, eu vou ter viés. É uma mais especificação. É um tipo de variável omitida. A gente espera que mudanças na forma funcional das variáveis de controle, que não sejam minhas variáveis de interesse, não afetem tanto de maneira significativa os meus coeficientes que eu estou interessado. agora, se eu mudar a forma funcional, o coeficiente da minha variável de interesse mudar bastante, eita, é um sinal que eu tenho uma especificação. Aí eu tenho que corrigir o modelo. Olha só, supondo, supondo que o modelo para explicar salário-hora fosse, na verdade, isso daqui, salário-hora, LN de salário-hora, para dar uma interpretação aqui de variação percentual, LN de salário-hora, é uma função de uma constante, mais uma inclinação ao impacto da escolaridade, mais experiência, a beta-2 experiência, mais beta-3 experiência ao quadrado. Vamos supor que eu errei a forma funcional. Eu não coloquei o termo quadrático da experiência. O que vai acontecer? Esse fator aqui, vai estar no erro. Olha o tio para mostrar que os coeficientes vêm de um modelo subespecificado. Está com variável omitido. E aí? Experiência ao quadrado vai ter relação com experiência e com escolaridade? Se tiver, você vai ter viés. Você vai ter viés de variável omitida e os seus coeficientes vão estar viesados. Vão estar com viés. Agora, qual que é a magnitude e qual que é o sinal desse viés? Vai depender da relação entre as variáveis. Vai depender justamente dessa relação e vai depender desse beta-3 para falar da magnitude do sinal aí. Para corrigir esse problema, pega esse termo quadrático aí e coloca no modelo que vai dar bom. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. A omissão de funções de variáveis independentes não é a única maneira de um modelo sofrer de uma especificação. Então, você pode colocar log quando não é para botar log e vice-versa. Você pode colocar quadrado quando não é quadrado. Você pode esquecer de colocar interações. Tudo isso são exemplos de má especificação. E, obviamente, má especificação pode te trazer algumas consequências. Legal, professor, entendi. Eu tenho que me preocupar com a formatação do meu modelo, com a especificação do meu modelo. Mas tem alguma dica aí? Algum teste que eu possa fazer para o Excel ou para algum software ou para eu mesmo saber se o meu modelo está bem especificado ou está mal especificado? Tem. Tem teste de especificação? Sim. E um dos mais famosos é o teste R7 aqui. Teste R7. Regression Specification Error Test do Hansen de 1969. A partir da década de 60 e 70 vários testes têm sido propostos para justamente detectar possíveis mais especificações dessa forma funcional. Um dos mais famosinhos que tem se mostrado mais útil é esse teste R7 aqui que a gente vai fazer. Qual é a ideia desse teste? É bem simples a intuição. Se o seu modelo está joia, está zero bala, está bom, está bem especificado, ou seja, em tese ele não deveria conter vieses nos estimadores. Então, se o modelo original, todas as condições para que não haja vieses nos estimadores são respeitadas, nenhuma função não linear dessas variáveis independentes deve ser significante quando adicionada na equação. Então, se o seu modelo está certinho, cara, não tem por que você adicionar variáveis quadráticas, variáveis ao cubo no modelo. não tem por que. Se o modelo está certo, então, se você colocar essas outras variáveis, esses polinômios, é inócuo. Não deveria explicar Y esses polinômios. Então, o que o teste vai fazer é justamente Y. É justamente isso. Esse teste reset, ele vai adicionar polinômios ao seu modelo, à sua equação original, para detectar tipos gerais de má especificação. Então, qual que é o procedimento? A gente tem um modelinho geral aqui, nosso modelinho original. Eu quero testar se esse modelo está bem ou mal especificado. Então, a gente vai rodar essa regressão. Rodou essa regressão, a gente vai capturar o Y chapéu, o Y estimado dessa regressão. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar polinômios desse cara no modelo. Eu vou pegar esse cara, elevar o quadrado e colocar no meu modelo. Eu vou pegar esse cara, elevar o cubo e vou colocar no meu modelo. E vou rodar a regressão novamente com esses polinômios. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que se meu modelo original está ok, esses coeficientes em conjunto não deveriam explicar bem o meu Y. Portanto, eu tenho que fazer um teste de hipótese conjunta. Eu tenho que testar se conjuntamente esse coeficiente dessa variável ao cubo e esse coeficiente ao quadrado e esse coeficiente da variável ao cubo explicam bem Y. Eu tenho que fazer um teste F, um teste de hipótese múltipla, um teste de hipótese conjunta, justamente o que a gente viu lá na aula de regressão múltipla. Quem tem dúvida sobre isso, vai lá atrás e pesquisa. A ideia é justamente verificar se não há, se há ou não há, né, não linearidades, por isso que a gente coloca polinômios, ausentes aí no modelo para ver se está tudo certo. Então, qual que é a minha hipótese nula? A minha hipótese nula é que, em conjunto, esse cara e esse cara são iguais a zero. Os dois juntos, em conjunto, conjuntamente, é esse coeficiente do quadrado e ao cubo, conjuntamente, eles são iguais a zero. Então, a hipótese nula é a hipótese que o modelo está bem especificado. se a gente rejeitar essa hipótese, se eu rejeitar essa hipótese, é sinal que o modelo está mal especificado. E a nossa distribuição F aí vai ser com N menos K menos 1 grau de liberdade. O que é N? Número de observações. O que é K? É número de variáveis mais os polinômios que você vai incluir. E menos 1 grau de liberdade em nossa distribuição F. Então, a gente vai testar a hipótese nula que o modelo está bem especificado que esses caras são iguais a zero contra a hipótese alternativa que o modelo está mal especificado que, em conjunto, esses caras aqui estão explicando isso. Portanto, tem alguma não linearidade presente aí que eu não estou capturando que deveria capturar. O meu modelo está mal especificado ou estaria em tese mal especificado. Vamos para a prática, então. Então, eu tenho esse modelo aqui. eu quero saber se ele está bem ou está mal especificado. Eu vou cruzar preço dos imóveis com uma constante mais beta 1 área do terreno mais beta 2 área da casa ou área do imóvel área útil mais beta 3 número de quartos. Eu poderia ter problemas de especificação aqui. Por exemplo, eu poderia rodar esse modelo em log colocar log de preço log de terreno log de área não faz sentido colocar log de quarto porque não faz sentido ter uma interpretação aproximada de variação percentual aqui no número de quartos. Eu poderia ter está faltando interação entre as variáveis enfim eu quero fazer o teste se essa minha forma funcional está legal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é computar a estatística F. Para computar a estatística F eu vou ter que rodar o modelo colocar o modelo original certo? Eu vou capturar o Y chapéu o Y estimado desse modelo original e vou rodar o modelo com polinômios. Então, vou pegar o modelo original mais esse Y chapéu ao quadrado mais esse Y chapéu ao cubo. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou capturar o R quadrado desse modelo e eu vou capturar o R quadrado desse modelo. Qual que é a lógica do teste F? A gente já viu quando a gente falou de regressão múltipla que quanto mais variável eu vou colocando no meu modelo maior é o R quadrado. O teste é o seguinte ao colocar os polinômios é óbvio que o R quadrado vai aumentar mas será que esse aumento aqui será que esse aumento ele é significativo? Com base nesse meu aumento do R quadrado eu chego numa estatística de teste teste F aqui. E aí a lógica fica facinho, né? A gente vai ter que computar um F crítico vai ter uma área de rejeição e aí se a estatística de teste que é dentro da área de rejeição eu rejeito H0. Caso contrário não rejeito H0. Então vamos para o Excel testar esse modelo aqui. Estamos aqui com o nosso Excel então o que a gente vai fazer primeiro é rodar nosso modelo original para capturar o Y chapéu o Y estimado da regressão para colocar no nosso teste nosso reset teste. Então vamos lá dados análise de dados a gente vem em regressão está aqui nossa variável dependente Y vai ser o nosso preço nossas variáveis independentes vão ser quarto área do terreno e área útil área do imóvel selecionei os rótulos importantíssimo eu vou precisar do Y chapéu vou precisar do Y estimado da regressão então tico aqui clico aqui em resíduos e vou colocar os resultados aqui nessa planilhinha mesmo para ficar mais fácil para eu fazer as comparações pronto então está aqui resultado da nossa regressão do modelo original o que eu vou fazer agora eu venho aqui embaixo para capturar o Y chapéu esse é o nosso Y chapéu esse é o nosso Y estimado aí da nossa regressão venho seleciono toda a série de dados copio e vou colar aqui vou fazer uma nova coluninha com esses valores e vou incluí-los na regressão isso aqui vai ser nosso Y chapéu nosso Y estimado está certo só que o que eu vou colocar na regressão são os polinômios desse Y chapéu desse Y estimado então vou colocar aqui o Y chapéu Y estimado ao quadrado e vou colocar ele ao cubo também no meu modelo então vamos lá Y chapéu elevado ao quadrado e vou colocar o Y chapéu elevado ao cubo na minha regressão aqui arrasto beleza então vou colocar agora quartos terrenos áreas área e os polinômios para ficar mais fácil para fazer a seleção dos dados deixa eu colocar as variáveis uma ao lado da outra pronto então vamos rodar o modelo agora com os polinômios igual a gente viu lá no teste igual a gente viu nos slides então vamos colocar os polinômios aí ver se tem significância estatística ou não eles conjuntamente no modelo para explicar o preço então dados análise de dados regressão nossa variável independente Y é o nosso preço nossas variáveis independentes X vão ser agora número de quartos terreno área Y ao quadrado polinômio ao quadrado e o Y ao cubo a terceira selecionamos tudo e vou selecionar vou colocar aqui a saída dos resultados aqui do ladinho para a gente comparar pronto vamos ver o que acontece está aqui a saída de dados com os polinômios então está aqui eles incluídos na regressão nossos queridos polinômios nossos queridos polinômios aqui o p-valor de cada um aqui o p-valor de cada um note note que individualmente eles parecem não explicar Y o p-valor dos dois é maior do que a significância do que o alfa p-valor é muito alto simbolizando que individualmente cada um desses polinômios não explica preço não explica Y eu não posso concluir que eles são diferentes de zero individualmente só que o teste aqui é saber se conjuntamente eles explicam Y então note como a gente já viu que o R quadrado aqui desse desse modelo óbvio que ele vai ser maior do que nosso modelo original óbvio que vai ser maior a gente já discutiu isso quanto mais variáveis a gente coloca no modelo maior é o nosso R quadrado a questão aqui é se esse aumento de R quadrado entre um modelo ou outro tem significância estatística ou seja será que conjuntamente essas duas variáveis esses dois polinômios que eu incluí eles explicam isso temos que fazer o nosso teste F então a gente vai precisar da nossa estatística de teste nosso F aí o nosso F a gente viu que ele é composto por dois grupos aí de elementos primeiro é nossa movimentação nossa variação do R quadrado quanto será que aumenta o R quadrado aí proporcionalmente vamos fazer essa conta já já e a outra conta é ajustar isso pelos graus de liberdade da distribuição F então só para facilitar nossa vida vou pegar a formulinha lá no nosso querido powerpoint para colocar aqui para a gente não errar então está aqui a nossa formulinha então nossa nosso primeiro ponto é ver quanto que o R quadrado está variando então vou pegar o R quadrado do nosso modelo irrestrito o que é o modelo irrestrito professor é o modelo grandão então abre parênteses aí pega o R quadrado do modelo grandão com os polinômios menos o R quadrado do modelo restrito sem os polinômios restrito o modelo menorzinho fecha parênteses divide por 1 opa divide por 1 menos divide por abrir parênteses aí 1 menos o R quadrado do modelo grandão do modelo irrestrito então aqui a gente chega que o R quadrado variou mais ou menos 11% 11,38% e agora a gente tem que ajustar pelos graus de liberdade então o que a gente vai fazer aqui está aqui nossa formulinha então o numerador aqui desse segundo bloco vai ser igual o número de observações o número de variáveis independentes do modelo grande do modelo irrestrito ou seja com os polinômios e menos 1 e o que é esse Q aqui? é o número de restrições são os números de polinômios que eu coloquei no nosso caso vai ser 2 incluir 2 polinômios aí na nossa continha então vamos lá igual número de abre parênteses número de observações quantas variáveis independentes a gente tem? a gente tem 3 variáveis independentes mais 2 polinômios então a gente tem 5 variáveis independentes no modelão grande contando os polinômios menos 1 fecha parênteses dividido por duas restrições 2 polinômios que eu coloquei no modelo fechou 41 para achar nossa estatística de teste F basta multiplicar um pelo outro então vamos fazer essa combinação aqui um pelo outro aqui ó nossa estatística de teste 4,668 é a nossa estatística de teste pronto agora conseguimos fazer o nosso teste F para fazer o nosso teste F precisamos definir uma significância estatística nesse caso vamos definir que o alfa nossa significância estatística seja 5% por exemplo então lembra da distribuição F que isso daqui é uma distribuição unicaudal a gente vai ter aqui a nossa distribuição F aqui então eu tenho que descobrir um F crítico um F crítico que deixa 5% de probabilidade aqui na rabeirinha e 95% de probabilidade do lado esquerdo então aqui a nossa área de rejeição é a direita do F crítico então aqui a gente rejeita H0 rejeita que os coeficientes conjuntos aí desses polinômios são iguais a 0 ou seja que o modelo está bem especificado beleza então vamos achar esse F crítico aqui como que a gente acha o F crítico no Excel dá para olhar na tabelinha do livro mas o F crítico no Excel a gente vai usar a fórmula F igual F.inv ou o meu está em inglês então F.inv eu sou chique se você está no Excel em português é inv.f então vamos lá qual que é a probabilidade acumulada até o F crítico o que ele quer saber aqui na fórmula ele quer saber essa probabilidade acumulada aqui que no caso é 1 menos alfa 1 menos significância que é 95% então vamos colocar aqui F.inv 95% de probabilidade acumulada até aquele ponto primeiro grau de liberdade são quantas restrições eu tenho duas restrições dois polinômios que eu coloquei segundo grau de liberdade vai ser o numerador dessa continha aqui então vai ser o número de observações eu tenho 88 observações menos 5 variáveis do modelo irrestrito 3 variáveis mais 2 polinômios menos 1 dá enter aí fechou então já temos nosso F crítico já dá pra testar nossa hipótese então nosso F crítico aqui ó é de 3,108 note que com 5% de significância a nossa estatística de teste foi de deixa eu só voltar aqui em cima pra conferir 4,668 4,668 então com 5% de significância a gente rejeita H0 que o modelo está bem especificado o que isso quer dizer? que conjuntamente essas duas variáveis acabam explicando juntas Y individualmente não mas juntas elas tem poder de explicar Y agora qual seria o P-valor dessa nossa estatística de teste vamos calcular aqui P-valor qual que é o valor P ou P-valor dessa nossa estatística de teste em outras palavras qual que é a probabilidade qual que é a probabilidade até o final aqui a partir desse ponto até o final então a fórmula pra isso é a fórmula em inglês F.dist ou em português dist.f aqui eu vou colocar a direita eu quero a probabilidade a direita do ponto não a esquerda do ponto então o meu tá em inglês .rt se não me engano em português é dist.f .cd ou dir de direita abre parênteses aí eu vou precisar da minha estatística de teste tá aqui ó 4668 duas restrições dois polinômios que eu incluí no meu modelo ponto e vírgula N número de observações menos número de variáveis independentes do modelo grande cinco variáveis independentes menos um pronto dá enter tá aqui o nosso p-valor tá aqui o nosso p-valor 1.2 então tem uma probabilidade acumulada aqui ó até o final um p-valor de 1.2% portanto p-valor menor do que alfa 5% daqui é 1,2% rejeita H0 tá corroborando aí a nossa conclusão então note que se eu for mais restritivo no meu teste exigir uma significância de 1% aí a gente vai acabar não rejeitando H0 de boa especificação tá mas com 5% a gente sim rejeita H0 vamos voltar lá para os slides para discutir um pouco mais sobre isso então o que a gente fez aqui ó novamente a gente rodou o modelo original sem os polinômios esse vai ser o modelo restrito tem as restrições ou seja tá sem os polinômios tá sem as duas os dois polinômios que a gente incluiu computei o R quadrado dele aqui ó rodei o segundo modelo e restrito com os polinômios então aqui os polinômios então rodei esse cara capturei o Y chapéu o valor estimado de Y elevei esse cara ao quadrado elevei esse cara ao cubo e coloquei no meu modelo tá certo? na regressão rodamos igual a gente viu no Excel e calculei a estatística F como que a gente calcula a estatística F? a diferença né quanto aumentou o R quadrado relativamente o R quadrado aqui esse trecho a gente viu no Excel que ele aumentou mais ou menos 11% de um modelo para outro será que esse aumento é significativo? temos que ponderar pelos graus de liberdade grau de liberdade aqui a gente vai ter N menos K menos 1 quantas observações a gente tem? 88 observações 5 variáveis independentes aqui ó 5 variáveis independentes no modelo e restrito com os polinômios menos 1 dividido por por quê? que é o número de restrições tem dois polinômios duas restrições que a gente omitiu do outro modelo fazendo essa continha o valor correto é 4,66821 pronto agora a gente tem nossa distribuição F definimos uma significância 5% e com base nessa significância qual que é o valor crítico qual que é o valor crítico F que deixa 95% das observações para trás e deixa na rabetinha só 5% e aí a gente vai precisar dos graus de liberdade né? para fazer isso no Excel igual a gente viu então qual que é o valor crítico com significância de 5% com duas restrições com N menos K menos 1 grau de liberdade aí no denominador a gente achou esse número esse número é 3,108 aonde caiu nossa estatística de teste opa nossa estatística de teste caiu dentro da área de rejeição então a gente rejeita H0 com 5% de significância qual que é o P valor? qual que é a probabilidade desse cara ocorrer até o final? vamos dar uma olhada qual que é o P valor? qual que é a significância aí? P valor calculou 1,2 tá certo? tá aqui ó essa probabilidade aqui é o P valor portanto rejeita-se a hipótese nula que a especificação está correta com significância de 5% alfa igual a 5 pois o P valor é menor do que alfa ou a estatística de teste que caiu dentro da área de rejeição lembrando que H0 é a hipótese conjunta de que tanto o coeficiente aí da variável ao quadrado mais é igual o coeficiente da variável ao cubo e ambos são iguais a 0 então em conjunto não não explicam Y portanto o modelo original está bem especificado a gente rejeitou isso isso aqui é boa bem especificado caramba professor dá mó trabalho fazer isso no Excel tem alguma forma de fazer isso direto em algum software estatístico? tem e para isso a gente vai usar o Gretel o Gretel é um software grátis para rodar modelos estatísticos para fazer esses testes que a gente precisa então tem um software os softwares estatísticos na verdade eles fazem esse esse trabalho para a gente de fazer esse teste reset vamos fazer esse teste usando o Gretel que é o nosso software gratuito estatístico para rodar esses dados bem simplesinho de usar então a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a usar o software é ir para o Excel para preparar um arquivo para subir nesse software com as variáveis então vamos construir isso juntos aqui então estou aqui no Excel eu vou preparar meu arquivo para subir no software então só vou colocar as minhas variáveis aqui vou tirar os polinômios que o software vai calcular para a gente vou tirar tudo que não tem formato de base de dados pronto limpadinho e agora que a gente vai fazer outro teste também eu vou colocar eu vou colocar variável preço em LN não bem que o software faz isso para a gente mas já para facilitar eu vou colocar em LN aqui no Excel direto então vou colocar meu preço em LN coloquei meu preço em LN vou colocar o número de quartos não que é uma variável discreta não faz sentido ver incrementos percentuais no número de quartos eu vou colocar o terreno em LN então LN terreno e vou colocar a área também em LN já vou deixar os dois juntos aqui então terreno área e preço eu vou colocar em LN pronto então aqui minhas variáveis de interesse para fazer os testes de especificação eu vou clicar aqui com o botão direito mover ou copiar essa planilhinha eu quero criar uma cópia em um novo arquivo pronto aí ele vai isolar essa planilhinha vai copiar ela para um outro arquivo novo só tem ela eu venho aqui salvar como vou salvar em algum lugar que eu consiga achar como eu vou usar rápidos aqui eu vou colocar no meu desktop mesmo então vou salvar esse arquivo que eu criei no desktop criei um arquivo e salvei ele apenas uma planilhinha isolada aí no desktop agora eu vou abrir o Gretel para ensinar vocês a mexer naquele software para rodar esse teste aqui então vamos lá deixa eu compartilhar aqui com vocês então vamos lá pessoal aqui está o desktop do meu computador o Gretel ele tem a carinha o software desse menininho aqui certo esse é a carinha o ícone do Gretel então vou abrir aqui o Gretel vou abrir aqui o Gretel está aí a janelinha para a gente do Gretel se você quiser deixa eu ver se está para aumentar aqui para deixar mais fácil para vocês enxergarem vou aumentar um pouquinho aqui pronto para ficar mais fácil para vocês enxergarem o que a gente está fazendo bom eu preciso primeiro fazer minha base de dados no Gretel então vem aqui em arquivo file abrir opendeira abrir dados user file que eu gravei no meu computador uma planilhinha com a base de dados então vem aqui user file eu gravei no meu desktop aí nossa professor não está vindo nada aqui nos arquivos da sua área de trabalho que estranho sim porque o arquivo está em formato excel xls e aqui está dados formatados para o Gretel então o que eu vou fazer aqui eu venho aqui em todos os arquivos ou simplesmente arquivos excel para facilitar vou vir em todos os arquivos para o anterior todos os arquivos no meu desktop olha o que eu gravei aqui com a minha base de dados book 1 essa minha planilhinha aqui pronto cliquei nela ele vai pedir a partir de onde ele vai começar a pegar os números eu estou falando para ele pegar os números a partir da primeira coluna e da primeira linha coluna A linha A 1 vai pegar todos os dados dou um ok e aí veio para mim os meus dados ele vai fazer uma pergunta importante se a gente quer mudar a interpretação dos dados para um corte transversal cross section que a gente chama não fala que não não queremos mudar a interpretação beleza então estão aqui nossas variáveis a gente tem preço a gente tem avaliação número de quartos terrenos área se é colonial ou não a gente tem LN do preço LN do terreno e LN da área então a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar o nosso modelinho OLS ou mínimos quadrados ordinários rodar a nossa regressão então a gente vem aqui em modelo OLS mínimos quadrados ordinários ordinary least squares clica aí aí passinho pessoal agora a gente tem que falar qual que é a nossa variável dependente qual que é a nossa variável nossas variáveis independentes nossas variáveis explicativas nossos regressores então quero justificar o preço em função do terreno ó quartos terreno e área ou você selecionar um a um e vai colocando ou aperta shift aí vai selecionando vários de uma vez dá no mesmo então vou um por um ó terreno quartos terrenos e área aqui na nossa variável nas nossas variáveis independentes junto com a constante mantive a constante pronto dá um ok ele rodou o nosso modelo tá aqui a saída de dados ó saída de dados nossa regressão igual o excel igualzinho o excel tá aqui a saída de dados puxar um pouquinho aqui pronto ó as estrelinhas pra mostrar a significância que a gente tem o p-valor a estatística de teste a estatística t o erro padrão de cada coeficiente aos coeficientes tá aí ó igualzinho o excel idêntico o que que a gente vai fazer pra fazer o teste agora do reset a gente vem aqui em testes testes ó o Hansei reset teste aqui pronto clica em cima dele o que que a gente vai colocar no modelo de polinômio quadrados e cubos quadrados apenas cubos apenas ou todas as variações vamos colocar quadrados e cubos que é mais ou menos o padrão dá um ok tá aí o teste idêntico o que a gente fez no excel na raça tá feito tá aqui ó a estatística F 4669 668 que a gente calculou igualzinho que a gente calculou e o p-valor que a gente calculou 1,2% tá aqui rejeita H0 rejeita H0 com alfa igual a 5 pronto tá feito aí o teste no Gretel de uma maneira fácil de uma maneira rápida rejeitamos H0 aí que a forma tá bem especificada com 5% de significância ou entre outras palavras que o Y que os polinômios em conjunto explicam bem Y eles explicam em conjunto bem Y quer dizer que tem não linearidades que o nosso modelo não incorporou então pode ser um sinal que nosso modelo está mal especificado então aqui voltando para o nosso powerpoint novamente tem como que a gente fez no Gretel então primeiro você carrega o arquivo que você gravou em algum lugar da sua máquina tem arquivos abrir dados dados do usuário aí seleciona aí vai abrir seleciona onde está o seu arquivo lembre-se de colocar todos os arquivos ou Excel para você pegar sua base de dados dá ok para ele pegar os dados da primeira coluna a partir da primeira coluna da primeira linha não muda a interpretação deixa aí cross-sessional corte transversal dá não vem modelo MKO Ordinary Squares mínimos quadrados ordinários seleciona suas variáveis qual é a sua variável dependente quais são suas variáveis independentes roda está aqui a saída de dados da sua regressão tem os coeficientes erro padrão estatística T p-valor as estrelinhas para ver a significância três estrelinhas 1% então o p-valor menor que 1% aqui r-quadrado r-quadrado ajustado erro padrão aí da regressão está tudo aqui tudo aqui aí você vem em testes a Ramsey Reset o teste de especificação coloca aí você quer incluir os polinômios quadráticos e cúbicos dá ok e ele vai gerar para você a saída de dados p-valor 1,2% então a gente rejeita H0 com 5% significância voltando aqui rapidinho a gente testou a especificação desse modelo desse primeiro modelo com as variáveis em nível agora vamos fazer outro teste vamos colocar vamos ver a especificação como que fica um teste de especificação desse segundo modelo aqui com as variáveis em log vou botar o preço em log para dar uma aproximação de uma variação percentual vou colocar terreno em log para também aproximar de uma variação percentual vou colocar a área também em log para dar uma aproximação de variação percentual só vou manter quarto em nível porque não faz sentido como a gente já comentou colocar uma variável de contagem uma variável de crédito em variação percentual nossa se o quarto aumentar x% o número de quartos aumentar x% vai estar relacionado com determinado impacto em preço não é tão legal essa interpretação então para poupar esforço vamos usar o Gretel para fazer o reset test desse segundo modelo então vamos lá deixa eu abrir o Gretel aqui para a gente então abrir o nosso Gretel aqui ó vem o arquivo abrir dados user file vou buscar no meu desktop onde eu tinha salvado todos os arquivos está aqui minha base de dados abrir começa a contar a partir da primeira coluna primeira linha ok não muda deixa aí como cross section beleza vem aqui ó modelos OLS mínimos quadrados ordinários ordinary list squares agora minha variável dependente vai ser o LN de preço clico aqui seleciono e minhas variáveis independentes meus regressores além da constante vão ser LN terreno LN área e o número de quartos está aqui pronto podemos rodar nosso modelo está aqui ó saída da nossa regressão nós temos nossos coeficientes temos nossos erros padrão de cada coeficiente estatística de teste p-valor de cada coeficiente note que a significância estatística mudou modelo é diferente a especificação é diferente os resultados vão ser potencialmente diferentes erro padrão da regressão r quadrado r quadrado ajustado número de observações tem tudo aqui pra gente 88 observações então a gente vem aqui em testes pra fazer o teste de especificação Ramsey reset test aperta aí coloca quadrados e cubos aí na regressão os polinômios quadráticos e cúbicos ok e tá aí o nosso resultado do teste pronto facinho e rápido olha a nossa estatística de teste aqui 2.5650 e nosso p-valor 0,0831 ou seja 8,31% note que com alfa igual a 5% a gente não rejeita H0 de que o modelo está bem especificado a gente rejeita H0 com alfa igual a 10% se o alfa é igual a 10% a gente rejeita H0 porque o p-valor é menor do que alfa vamos voltar aqui para os slides para a gente entender melhor isso então voltando aqui para os slides para o PowerPoint está aqui a saída de dados que a gente acabou de ver então a gente rejeita a hipótese nula de que a especificação está correta com significância de 10% note que interessante com 10% a gente rejeita os dois modelos pois o p-valor é 0,0831 ou 8,31% sendo inferior a uma significância de 10% com significância de 5% a gente não consegue mais rejeitar a hipótese nula então esse modelo ele parece ser um pouquinho melhor que o anterior comparando esse p-valor qual que é o problema desse teste? qual que é o problema que vocês tem que prestar atenção? primeiro se você rejeitar H0 de boa especificação não tem nenhuma orientação prática de como proceder se o modelo for rejeitado e aí rejeitou H0 o que você vai fazer? você sabe que pode ter problema de forma funcional ali dentro mas você não sabe o que fazer o modelo esse teste o reset teste ele não detecta outras variáveis omitidas ele apenas vai testar as funções das variáveis do modelo ele não vai detectar heterossedacidade se tiver heterossedacidade não é isso que ele vai dar uma olhada não e outra coisa a rejeição de um modelo não implica na aceitação de outro a gente viu isso eu conseguiria rejeitar os dois modelos dependendo da significância que eu adote com 10% de significância eu rejeito os dois esse teste o reset teste o teste de Hansen ele é apenas um teste da forma funcional e nada mais que isso e a forma que a gente vai construir esse teste é com modelos alinhados o que é modelo alinhado professor? nome estranho não é alinhados você não errou aqui? não botou L aqui? não? não é é alinhados mesmo de ninho então vamos por dois modelinhos aqui igual a gente fez beta 0 uma constante mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x3 que seja um polinômio mais beta 4 x4 que seja outro polinômio e a gente vai ter outro modelinho aqui beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 e sem os polinômios isso daqui são modelos alinhados um caso um modelo é um caso especial do outro simplesmente sem essas variáveis aqui o reset test ele faz justamente isso ele trabalha com modelos alinhados aqui a equação original por exemplo né e aqui com os polinômios então é um teste de modelos alinhados nesse caso o modelo irrestrito como a gente já falou é com os polinômios é o modelo grandão e o modelo restrito com menos variáveis por isso que é restrito é o original sem os polinômios agora a nossa ideia não é ver se um modelo específico está bem ou tem algum problema com a forma funcional dele ou não o teste reset ele diz justamente isso aquele modelo que a gente rodou tem algum problema ou não tem algum problema na forma funcional agora a gente vai um passo é um passo diferente na verdade não é nenhum passo adentro é uma coisa diferente que a gente vai fazer a gente vai testar se um modelo entre aspas tem uma forma funcional melhor e aí o melhor é entre aspas do que outro e para isso a gente vai rodar o teste ou vai fazer na raça o teste Davidson McKinnon tá para modelos não alinhados lembra que alinhados é um caso especial do outro não alinhados não tem variável a menos ou a mais são modelos diferentes então vamos supor que eu tenho esses dois modelos modelo 1 e modelo 2 aqui note que a forma funcional dos modelos é diferente aqui eu tenho uma variável nível contra variáveis independentes em nível e aqui eu tenho uma variável independente em nível e variável desculpa uma variável dependente em nível e variáveis independentes em log então em logaritmo natural e aí qual será que seria a forma correta de eu a forma funcional correta nesse caso usar o modelo 1 ou usar o modelo 2 o que que acontece se o modelo 1 estiver correto os valores estimados de Y do modelo 2 então Y chapéu aqui do modelo 2 seriam não significantes se eu colocar eles aqui no modelo 1 então o que que eu vou fazer para testar se o modelo 1 é o correto eu vou rodar o modelo 2 vou rodar o modelo 2 eu vou capturar o Y estimado o Y chapéu do modelo 2 com esse Y chapéu do modelo 2 eu vou incluir isso aqui no modelo 1 se o modelo 1 tiver joia tiver zero bala a especificação dele for boa esse coeficiente aqui do Y chapéu do Y estimado do modelo 2 ele não deve ser significativo ele não deve ser estatisticamente significativo ele deve ser próximo de zero tá certo ou zero então se num teste bicaudal se no nosso teste de hipótese eu mostrar que esse coeficiente é diferente de zero eita aí o modelo ruim o modelo 1 é rejeitado esse cara aqui para eu aceitar o modelo 1 para falar opa parece ser um modelo adequado vis-à-vis o modelo 2 ele tem que ser igual a zero quer dizer que novos fatores aqui na conta não explicam Y não mesmo Y nesse caso o mesmo Y para ver se o modelo 2 é o correto ou mais correto vamos colocar assim entre aspas eu vou fazer o inverso eu vou rodar o modelo 1 eu vou rodar o modelo 1 eu vou capturar os valores previstos estimados no modelo 1 vai ter um Y chapéu aqui e vou acoplar esse cara no modelo 2 vou rodar o modelo 2 com Y chapéu do modelo 1 e vou ver fazer a mesma coisa fazer um teste de hipótese para ver se esse cara é igual ou diferente de zero se ele for diferente de zero legal legal não é que o modelo 2 tem que ser rejeitado o modelo 2 deve ter algum probleminha na forma funcional então é isso que a gente vai fazer está claro? a gente vai ter dois modelos com formas funcionais diferentes vamos testar para ver se a gente aceita um aceita outro rejeita um rejeita outro agora qual que é o cuidado que a gente tem que ter com esses testes com o teste do Davidson McKinnon aqui primeiro eu posso aceitar os dois modelos se os dois modelos forem aceitáveis vamos dizer assim ou seja os coeficientes dos Y chapéu não tiverem significância estatística aí escolhe qual vai ter o maior R quadrado agora pode ser o caso de você conseguir rejeitar os dois modelos não sai nenhum vencedor então vamos lá aqui a gente tem dois modelos modelo 1 e modelo 2 então aqui a gente vai cruzar preço dos imóveis aquela planilhinha que a gente estava usando preço dos imóveis com terreno área número de quartos aqui note que temos variáveis em níveis então note que é o mesmo Y para fazer as comparações certinhas então eu vou cruzar preço com variável em nível terreno área do terreno área útil mesmo número de quartos e aqui não aqui eu coloquei em log coloquei log terreno log de área e quarto não faz sentido manter em log quero saber se tem um modelo que em tese eu rejeitaria algum em detrimento de outro enfim é isso que eu quero saber então a primeira coisa que eu vou fazer eu quero eu vou ver se o modelo 1 está legal ou não está legal vis-à-vis o modelo 2 então a primeira coisa que eu vou fazer 1 eu vou rodar o modelo 2 primeiro rodei o modelo 2 eu vou capturar o Y chapéu do modelo 2 está certo o valor estimado o Y estimado do modelo 2 e vou acoplar esse cara no modelo 1 vamos lá para o Excel vamos ver isso daí no Excel então estou aqui com o meu Excel primeira coisa eu vou rodar o modelo 2 para capturar o Y chapéu dele o Y estimado dele então vou cruzar LN do preço deixa eu criar coluninhas aqui com LN do terreno LN de área e com quartos colocar quartos aqui do lado para conseguir rodar a regressão então vamos fazer isso dados análise de dados regressão eu vou fazer aqui eu vou rodar preço preço contra os LN vou pegar aqui LN de terreno área e quarto é isso que eu vou fazer colocar o rótulo vou colocar os dados nessa planilinha mesmo e vou pedir para ele me dar os resíduos para achar o Y chapéu resíduo já está marcado então está aqui aqui o Y chapéu os valores previstos os valores estimados do modelo 2 aqui o modelo 2 em LN então vamos lá o que eu vou fazer o modelo 1 vamos desenhar o modelo 1 aqui minhas variáveis independentes para o modelo 1 vai ser terreno área quarto terreno área já vou colocar aqui direto quarto terreno terreno área e eu vou colocar o Y chapéu do modelo 2 só pegar os valores que a saída de dados do modelo 2 deu aqui ó modelo 2 valor previsto copia e cola pronto vamos rodar nosso modelo dados regressão regressão análise de dados regressão eu vou cruzar o preço com quartos opa perdão quartos terreno área e o Y chapéu do modelo 2 vamos colocar em uma nova planilha vamos ver o que dá aqui ó esse cara a gente tem que ficar de olho para ver se rejeita ou não rejeita o modelo 1 ele é estatisticamente significante? é com 10% mas é 5,6% de prevador então com alfa igual a 10% com alfa igual a 10% rejeita modelo 1 tem uma estrelinha aqui isso aqui é significante com 10% vamos ver se o modelo 2 é bom vamos ver se o modelo 2 é bom então vamos voltar para cá então dados análise de dados regressão agora eu vou fazer o contrário eu vou rodar o modelo 1 eu vou pegar o preço em função de quartos terreno e área eu quero os resíduos eu vou colocar aqui nessa planilhinha a saída do modelo 1 vou colocar aqui do lado modelo 1 vou querer fazer aqui do lado então está aqui pronto tem a saída de dados do meu modelo 1 e tem os valores previstos o y chapéu os valores estimados de y para o modelo 1 está aqui o modelo 1 sem ln vou rodar o modelo 2 ln terreno ln terreno ln área e número de quartos eu vou rodar o modelo 2 com o y chapéu o y estimado do modelo 1 vamos ver se esse cara é significativo se for a gente rejeita o modelo 2 então peguei aqui o modelo 1 e aí eu coloco os erros do modelo 1 aqui os valores previstos do modelo 1 agora a gente roda o modelo 2 com o y chapéu do modelo 1 na regressão então eu vou cruzar preço continuo selecionando preço com ln de terreno ln área quartos e y chapéu do modelo 1 vamos colocar uma nova planilinha vamos ver se a gente rejeita ou não rejeita o modelo 2 vamos olhar essa variável então olha o p-valor dela também alfa com 10% a gente rejeita se alfa que tem uma estrelinha de significância então se alfa é igual a 10% esse cara é diferente de zero estatisticamente falando e aí a gente rejeita o modelo 2 também com 10% de alfa com 5% de alfa a gente não rejeita nenhum então tá aí essa é a limitação desse teste os dois podem ser vencedores ou os dois podem ser perdedores essa que é a limitação vamos voltar lá para o nosso powerpoint voltando para o powerpoint então aqui nós temos nosso teste pro modelo 1 nosso teste pro modelo 1 então o que a gente fez rodamos o modelo 2 capturamos o y chapéu o y estimado do modelo 2 colocamos acoplamos ele ao modelo 1 e rodamos o modelo 1 com o y chapéu do modelo 2 o que a gente tem que prestar atenção é se esse coeficiente é igual ou diferente de zero então vamos dar uma olhada aqui no p-valor dele eita o p-valor dele 5,6% portanto se eu tenho um alfa de 10% se eu tenho um alfa de 10% o que acontece com o alfa de 10% a gente rejeita H0 então esse cara é diferente de zero então com 10% o modelo 1 é rejeitado agora se o alfa for de 5% não rejeita H0 com alfa de 5% com significância de 5% eu não posso concluir que esse cara estatisticamente é diferente de zero aí modelo 1 está legal não rejeitado é o que está escrito aqui então se essa estatística aqui estatística de teste for significante no teste bicaudal que é o caso que a gente está fazendo aqui ou seja p-valor menor do que alfa a gente rejeita o modelo 1 nesse caso já vimos esse coeficiente é uma estrelinha ele só é significante com alfa igual a 10% nesse caso o modelo não seria válido eu rejeitaria o modelo 1 falaria que deve ter problema de especificação deve ter mais especificação se eu for mais rigoroso por exemplo alfa igual a 1% alfa igual a 5% aí o modelo 1 seria válido a gente viu e fez a mesma coisa para o modelo 2 então o que a gente fez aqui tem modelo 1 modelo 2 então a gente primeiro rodou o modelo 1 computou o y chapéu do modelo 1 o y estimado do modelo 1 e usou esses valores aqui para rodar o modelo 2 está aqui então rodei o modelo 2 as variáveis estão em n em logaritmo ln em log em logaritmo natural com exceção de quartos e aqui eu coloquei junto no modelo o chapéu do modelo 1 e aí se o modelo 2 tiver belezinha bacaninha com boa especificação se eu colocasse essa variável nele esse coeficiente deveria ser irrelevante para explicar y portanto eu tenho que fazer um teste de hipótese nele aqui então se essa estatística t for estatisticamente significante no teste bicaudal eu rejeitaria que o modelo 2 está bem especificado qual que é o p-valor dele 6.9 é a mesma coisa do outro caso então com alfa igual a 10% o que acontece se o alfa for igual a 10% o p-valor menor que alfa rejeita h0 portanto rejeita o modelo 2 esse coeficiente ele é diferente de 0 agora se você for mais rigoroso com alfa igual a 1% o modelo 2 seria válido com alfa igual a 1% o p-valor seria maior que alfa você não conseguiria concluir que esse cara é estatificamente diferente de 0 tá claro? então mais um teste aí se você for usar escolher modelos utilizando o R² ajustado aí cuidado hein cuidado a gente viu as limitações de ficar tomando decisão com base no R² mas enfim se esse for o caso o modelo que tivesse o maior R² ajustado poderia ser escolhido qual que é o problema de você fazer isso? tem que tomar alguns cuidados muito cuidado primeiro ponto esse critério de decisão ele não se aplica para modelos aninhados novamente que é modelo aninhado é isso aqui beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta 3x3 ou y igual a beta 0 uma constante mais beta 1x1 mais beta 2x2 isso é um exemplo de modelos aninhados um modelo é um caso especial do outro com restrições aqui está sem a variável 3 isso é um exemplo de modelos aninhados é óbvio que não dá para usar o R² para tomar decisão para saber qual modelo é melhor aqui porque a diferença de ambos é simplesmente porque eu omiti uma variável aqui lembre-se que quanto mais variáveis tem no meu modelo maior é R² óbvio que eu vou escolher esse cara aqui é óbvio então o critério para usar R² ele vale muito quando os modelos são não aninhados isso é importante se eles forem aninhados se forem mais ou menos essa carinha aqui a diferença de um para outro é só menos variáveis que tem no modelo esquece não use o R² para decidir você sempre vai tomar decisão em pró do modelo que tem mais variáveis e não necessariamente isso é a decisão certa outro ponto outro ponto as variáveis dependentes elas têm que ser iguais para você tomar essa decisão está claro? com base no R² se tiver qualquer sensível diferença entre as variáveis por exemplo se uma estiver em log em logaritmo outra estiver em nível já não dá para você tomar essa decisão aí pelo R² então cuidado aí com a questão do R² agora pode ser o caso da minha variável omitida não ser observável está claro? ou não ser passível de mensuração então olha qual deveria ser a equação aqui de salário se esse fosse o caso em óbvio que são exemplos didáticos a relação de LN salário hora é dada em função de uma constante mais um beta 1 escolaridade mais beta 2 experiência mais beta 3 aptidão qual que é o problema aqui? o problema é como que eu observo aptidão aptidão é impossível de se medir ou de se observar agora eu não posso omitir essa variável porque se eu omitir essa variável se ela estiver aqui no erro vai ter viés porque provavelmente aptidão está relacionada com experiência ou relacionada com escolaridade eita então como que a gente faz professor? a gente vai ter que usar uma variável proxy essa variável proxy é uma variável que supostamente vai estar correlacionada ou relacionada com aptidão mas não é aptidão é algo que tem relação com aptidão mas não é aptidão nesse caso acima por exemplo eu poderia usar QI coeficiente de inteligência coeficiente de inteligência como uma proxy para aptidão não quer dizer que QI é aptidão que QI mede aptidão não QI não mede aptidão mas é uma proxy deveriam estar correlacionados em finanças em contabilidade há várias variáveis não observáveis que a gente usa proxy para isso por exemplo intangibilidade cara como se observa intangibilidade o próprio nome já diz que é intangível como que você mede sentimento do gestor humor de mercado não é observável tem que usar uma proxy para isso como que você mede otimismo confiança do gestor será que a decisão melhora ou piora com base no grau de otimismo ou grau de confiança do gestor será que excesso de confiança traz decisões boas ou ruins eu não sei não é observável isso eu tenho que utilizar uma proxy algo que esteja relacionado com essas variáveis qual que é o problema que eu tenho que tomar cuidado com a proxy a proxy elas podem medir várias outras características aí a gente pode ter algum problema algum viés então vamos considerar o seguinte modelo a gente tem esse modelinho aqui ó esse seria o modelo real igual nosso salário igual nosso modelo de salário lá então a gente teria por exemplo salário dado em função de uma constante mais escolaridade mais experiência mais aptidão só que essa variável 3 aqui asterisco ela não é observada e aí para tentar não omiti-la para não causar viés a gente está utilizando uma proxy para ela x3 aqui então x3 é uma proxy para a variável não observada x3 asterisco o que a gente precisa para uma proxy ser uma proxy a gente precisa que essa proxy tenha relação com a nossa variável não observada então se eu tenho uma boa proxy eu deveria conseguir explicar a minha variável não observada com a minha proxy óbvio que isso daqui não vai ser perfeito vai ter erro aqui então esse erro aqui ele justamente vai medir a imperfeição de eu utilizar uma proxy para explicar uma variável que eu não consigo observar ou não consigo medir a relação entre a minha proxy e a minha variável não observada é dada por esse coeficiente se esse cara é igual a zero eita então x3 não é uma proxy boa não tem relação da minha proxy com a minha variável não observada e o que é esse intercepto aqui esse intercepto ele está aí para permitir que a minha variável não observada esteja em escala diferente da minha proxy por exemplo com certeza se eu for usar QI como proxy de habilidade aptidão as escalas de medida vão estar diferentes então é razoável de esperar que o intercepto tenha algum valor aí relevante para acoplar essas possíveis diferenciais na escala de medida então temos essas duas variáveis aqui desculpa essas duas equações temos essas duas equações aqui o que que seria uma solução plugada para esse problema o que que seria uma solução plugada perdão seria assumir que a proxy é a mesma coisa que a nossa variável não observada e usar ela no modelo a pergunta aqui é a seguinte como que a gente pode usar x3 a nossa proxy para obter estimadores não viesados de beta 1 e beta 2 então essas são minhas variáveis de interesse aqui para serem x1 e x2 são minhas variáveis de interesse e eu preciso dessa variável como controle o que que eu posso fazer para utilizar a minha proxy x3 e não ter vies em beta 1 e beta 2 que é isso que eu tenho interesse então como eu informei para vocês a proposta aqui é simular que x3 a minha proxy e a minha variável não observada sejam as mesmas coisas sejam as mesmas de forma que eu consiga rodar o modelo de y sobre x1 x2 e x3 que é o que eu consigo observar que é a minha proxy então a gente vai rodar uma regressão com a proxy no lugar da variável obviamente que eu não observo isso que a gente está fazendo novamente a gente chama de solução plugada do problema de variáveis omitidas porque a variável x3 a nossa proxy ela está plugada ou está associada está plugada em x3 asterisco a nossa variável não observada até aqui parece razoável você assumir que uma proxy tem relação com a variável não observada isso parece sensato parece ok agora a gente sabe que na prática a nossa proxy não é a mesma coisa que a nossa variável não observada então a gente tem que fazer algumas premissas para saber quando que o uso de proxy gera um viés gera viés e quando que o uso de proxy não gera viés para não gerar viés para não gerar viés e produzir estimadores consistentes a gente precisa de duas premissas importantes primeira coisa esse modelo aqui ele precisa estar correto precisa ser um modelo exógeno o que quer dizer um modelo correto o que quer dizer um modelo exógeno quer dizer que o meu termo de erro aqui não tem relação com nenhuma dessas variáveis não há nada que está no erro que tem relação com x1 x2 e x3 asterisco o valor esperado do erro dado as minhas variáveis independentes nesse modelo x1 x2 e x3 asterisco nossa variável não observada tem que ser igual a zero tá certo quer dizer novamente que o modelo e que esse modelo principal meu está corretíssimo de maneira que se eu controlar por x1 x2 e x3 aqui o valor do esperado do erro também vai ser zero não tem relação do erro com nada qual que é a outra premissa importante que a gente precisa adotar a gente precisa adotar que esse erro aqui também não pode estar relacionado com x3 e além disso uma vez que eu vou ter uma solução plugada eu vou pegar essa equação aqui e plugar aqui eu preciso que esse erro além de não ter relação com x3 que esse erro não tenha relação também com as demais variáveis x2 e x1 então o que quer dizer não ter esse erro da proxy não ter relações com x1 e x2 nesse caso quer dizer que a minha variável não observada aqui ela só é explicada pela minha proxy não tem nenhuma relação com as demais variáveis ou seja a gente tem uma boa proxy então a primeira premissa é que a gente tem um bom modelo e a segunda hipótese aqui a segunda premissa é que a gente tem uma boa proxy ao ter uma boa proxy a nossa variável não observada só é explicada em relação a nossa proxy o valor esperado desse cara dado x1 x2 x3 some a importância desses caras fica igual então a boa proxy quer dizer que o valor esperado da nossa variável não observada dado x1 x2 e a nossa proxy x3 é igual o valor esperado da nossa variável não observada em função apenas da nossa proxy que é dado em função dessa regressão pronto tem que assumir isso então vamos lá vamos fazer os plugs aí vamos plugar uma regressão na outra então assumindo que esse modelo está legal está ok a gente vai pegar vai substituir esse termo aqui x3 ou seja a gente vai pegar essa regressão e vai plugar aqui então a gente vai substituir esse termo aqui x3 asterisco nesse nosso modelo e ao fazer isso está aqui o termo plugado a gente obtém essa equação aí eu vou fazer distributiva beta 3 vezes esse coeficiente vai dar beta 3 o coeficiente que vai para o intercepto é uma constante está aqui vai mudar o intercepto o intercepto não vai ser mais beta 0 vai ser beta 0 mais beta 3 um fatorzinho aqui nosso novo intercepto beta 3 vezes esse coeficiente vezes x3 está aqui está aqui beta 3 vezes isso eu vou chamar de alpha 3 posteriormente e beta 3 vezes o erro vai para o fator de erro então o que está acontecendo o que está acontecendo é que a gente vai ter um novo intercepto eu vou chamar isso de alpha 0 está claro a gente vai ter uma inclinação que eu vou chamar de alpha 3 relacionado a nossa proxy quanto que uma unidade adicional de x3 da nossa proxy tem relação com y está aqui e a gente vai ter um novo erro note e não é difícil de observar isso note que o erro aumenta que o erro aumenta o que acontece quando um erro de um modelo aumenta quando o erro de um modelo aumenta fica mais difícil a gente rejeitar h0 uma vez que os erros padrão dos coeficientes também são dados em função do erro padrão do modelo vai ser mais difícil eu rejeitar h0 dos meus coeficientes o erro padrão vai estar maior mas note que se minha variável de interesse é beta 1 e beta 2 eles estão inalterados estão sem viés então está aqui sem viés sem nenhum viés beta 1 e beta 2 permanecem inalterados o intercepto vai mudar e aqui a gente vai ter uma inclinação que não é beta 3 é uma inclinação é beta 3 vezes um fator que explica quanto que a proxy explica da variável não observar a gente vai ter um alpha 3 que é a inclinação da nossa proxy mas beta 1 e beta 2 legal estão inalterados se o interesse é esse fechou pode colocar proxy como controle que está belezinha não há problemas agora para não ter viés aqui para não ter viés nos estimadores tem uma condição importante que tem que ser cumprida a condição importante que tem que ser cumprida é que esse erro aqui não pode ter relação com nenhuma dessas variáveis que foi a nossa hipótese 2 está aqui essa hipótese aqui que a gente viu acabou de ver está aqui para não ter viés esse erro não pode ter relação com x3 x2 x1 é fácil observar quando tem viés facilimo observar quando o uso de uma proxy tem viés conduz a viés basta a minha variável não observada sofrer influência das demais variáveis x1 e x2 então a variável não observada minha se ela tiver relação com as demais variáveis sem ser a proxy já era vai ter viés vai ter viés isso daqui não é uma boa proxy ela está capturando outras outras não é que está capturando outras características é que tem relação entre a minha variável não observada e as demais características o que vai levar a viés porque eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse termo aqui essa regressão e vou plugar aqui em x3 asterisco então vou pegar x3 asterisco e vou substituir esse cara aqui dentro então está aqui coloquei o termo todo aqui dentro fazendo a propriedade distributiva esse cara aqui vai para o intercepto está aqui de fato a gente vai ter um novo intercepto esse cara aqui vou fazer a propriedade distributiva ele vai mudar a inclinação de x1 eu vou ter beta 1 multiplicando x1 e também vou ter b3 e esse coeficiente multiplicando x1 ó viés em beta 1 coloquei viés aí eu ia utilizar a proxy b3 vezes esse coeficiente aqui vai levar a viés em beta 2 tá certo eu vou ter beta 2 multiplicando x2 e também vou ter beta 3 vezes esse coeficiente multiplicando multiplicando x2 viés em beta 2 e aí aqui a gente vai ter alfa 3 alfa 3 é quanto que uma unidade adicional da proxy está relacionada com uma unidade adicional de y tá aqui a gente vai ter viés então para que ser uma boa proxy de aptidão de modo que esse coeficiente e esse coeficiente estejam sem viés o que que precisa acontecer precisa acontecer o seguinte que o valor esperado de aptidão dado escolaridade experiência e qi seja igual o valor esperado de aptidão dado qi em português o que quer dizer isso quer dizer que aptidão não tem relação com escolaridade e não tem relação com experiência se isso for verdade é uma vez controlada por qi né uma vez controlada por qi aptidão não tem relação com escolaridade e experiência se isso for verdade legal você não vai ter viés em beta 1 e beta 2 então uma vez que a gente está controlando por qi o fato de você ter um ano de escolaridade a mais um ano de experiência a mais não afetar sua aptidão legal bacana você vai ter uma boa proxy então uma boa proxy nesse sentido é que aptidão não muda com escolaridade e experiência uma vez que controlamos por qi a gente vai ter que assumir que aptidão não tem relação com nenhuma variável independente escolaridade e experiência uma vez controlado por qi aí você não vai ter viés outro exemplo bem interessante a gente pode usar variáveis dependentes nossos y's aqui ó variáveis dependentes y defasadas como proxy em alguns casos como foi foi aí no salário que a gente acabou de ver a gente tem uma ideia nem que for uma vaga ideia de qual fator não observado a gente gostaria de controlar então pode ter alguns fatores que estão no erro que de fato são não observáveis que eu sei que eu deveria controlar agora em outras situações eu não faço a menor ideia então a gente tem uma suspeita de que uma ou mais variáveis independentes possam ser relacionadas com a variável omitida de fato mas a gente não tem a menor ideia de como obter uma proxy para a variável omitida sei lá que está acontecendo nesses casos a gente pode fazer o que a gente pode incluir a variável y defasada o que é defasada num período anterior no modelo como um controle isso é muito útil quando a gente está falando de políticas públicas qual que é o lado ruim da gente fazer isso é que você vai precisar de mais dados no seu modelo você vai ter que pegar um ano a mais de dado para rodar seu modelo você vai pegar vai ter que pegar a variável dependente defasada um ano então você vai ter que aumentar sua coleta de dados entretanto a parte boa é que isso daí vai fornecer uma maneira simples de você explicar fatores históricos que de certa forma são inerciais ou podem ter uma tendência inercial que causam diferentes correntes na variável dependente que são difíceis da gente explicar de outras maneiras um exemplo para a gente entender algumas cidades apresentam altas taxas de criminalidade apresentaram altas taxas de criminalidade no passado muito dos mesmos fatores não observados não consigo observar não consigo medir contribuem para as taxas de criminalidade tanto atuais como passadas então tem fatores que explicam a criminalidade que eu não consigo observar tipo caráter e aí como é que a gente faz o que você pode fazer nesse caso você pode fazer um modelinho assim crime num período T aqui de tempo como uma função de uma constante mais uma inclinação para desemprego mais uma inclinação para gasto público para você ter law enforcement punir aplicar a lei mas olha só que interessante olha só que interessante um beta 3 aí uma outra inclinação para nossa variável dependente y depasada em um período anterior o que está sendo medido aqui de crime crime é uma medida de crime per capita em um determinado período desemprego taxa de desemprego em uma determinada região naquela região gasto é o dispêndio per capita para imposição da lei para controlar o crime e crime menos um é a taxa de criminalidade per capita mesma medida mas com o período anterior ele pode ser o período justamente anterior ele pode ser cinco anos a menos um ano a menos não sei pode ser mais de um período defasado mas é uma informação passada a gente espera é de se esperar que tudo mais constante desemprego constante gasto constante esse beta 3 seja positivo porque deve ter alguma questão inercial alguma inércia na criminalidade quanto mais criminalidade teve no passado a tendência é que eu tenha mais criminalidade hoje mantendo o mesmo nível de emprego e o mesmo nível de gasto o que a gente está fazendo portanto aqui nesse nosso modelinho justamente a gente está controlando pelo passado a principal razão de eu colocar essa variável dependente defasada crime defasado aí é justamente o fato de cidades com taxas históricas elevadas de criminalidade devem por exemplo gastar mais para ter impulsão da lei e ao mesmo tempo deve ter mais crime também assim fatores não observados que afetaram crime no passado ou no ou no presente são propensos a estarem relacionados com desemprego e gasto basicamente a gente está controlando o modelo pela criminalidade passada mantendo olha que interessante ficaria a interpretação desse coeficiente de gasto aqui ó pegar o beta 2 de gasto mantendo o nível de criminalidade constante mantendo a taxa de desemprego constante qual que seria o impacto marginal de um gasto aqui adicional na taxa de criminalidade ou mantendo a criminalidade passada constante são fatores aí históricos que causam impacto aí que eu não consigo observar na variável dependente mantendo a criminalidade constante e o gasto constante qual seria o impacto da redução da taxa de desemprego na criminalidade tem uma interpretação bem bacana então isso aqui é bem usado quando a gente fala de políticas públicas e outra fonte de endogeneidade que a gente tem é o nosso erro de medida eu posso ter erro de medida nas minhas variáveis basicamente erro de medida ocorre quando a gente mede nossas variáveis de maneira errada de maneira imprecisa tem algum erro ali esse erro ele pode ser aleatório pode ser ao acaso pode não ter um motivo para ele ocorrer uma racionalidade para ele ocorrer a probabilidade de ocorrência desse erro desse ruído aleatório desse erro de medida aleatório é igual para cada uma das observações por exemplo é o fato de você fazer uma pesquisa e o cara responder errado ou é o fato de você preencher a planilha errada é um erro de medida que vai ocorrer aleatoriamente ao acaso tudo bem não tem problema se esse for o caso agora o problema é quando o erro de medida é sistemático tem um motivo para ele acontecer ele é não aleatório tem uma razão de ter esse erro ali eita se o erro é sistemático e não aleatório e está relacionado com alguma outra variável que você tenha no seu modelo independente já era você vai ter viés quer ver um exemplo de erro de erro não aleatório de erro sistemático por exemplo você perguntar para os adolescentes quantas vezes por mês o cara usou maconha quem usa maconha vai responder o que que usa todo dia maconha provavelmente ele vai ter um incentivo de jogar esse número para baixo intencionalmente então não é um erro aleatório é não aleatório tem um motivo para ocorrer esse erro e novamente erros de medida podem causar viés se é um erro aleatório não tem viés o que vai acontecer o erro padrão do seu modelo vai ser maior vai ter maior erro padrão vai ser a sua estatística de teste vai ser menor vai ser mais difícil você rejeitar H0 agora o ponto é se o erro for sistemático ou não aleatório se esse erro for sistemático ou não aleatório tem que entender o motivo que está tendo esse erro e se ele tiver correlacionado com as demais variáveis independente já era vai ter viés cuidado para não confundir erro de medida com proxy não pode confundir isso daqui erro de medida é uma variável observável que você tem ela é bem definida ela poderia ser medida com precisão pode ser quantificada e você simplesmente errou a mensuração daquilo proxy não proxy é uma variável que a gente não consegue observar inteiramente ou não consegue mensurar inteiramente como esforço aptidão habilidade e você vai usar uma medida correlacionada a ela isso é uma proxy proxy não tem nada a ver com erro de medida na verdade são diferentes a gente pode ter erro de medida na nossa variável dependente Y bom erro de medida na nossa variável dependente Y no Y não é tão problemático se esse erro não tiver relação nenhuma com as nossas demais variáveis independentes explicativas X não tem problema não vai ter viés quer dizer que o erro aleatório não tem um motivo para aquilo existir a probabilidade de ele ocorrer para cada observação é igual tranquilo não vai ter viés qual que é o problema que ele vai causar vai causar só o problema que o erro padrão das estimativas vai aumentar o erro padrão do modelo vai aumentar vai ficar mais difícil a gente rejeitar H0 dos nossos coeficientes lembra que o erro padrão a variância dos nossos coeficientes dependem do erro padrão da variância do nosso modelo então olha só esse exemplo a gente tem esse modelinho aqui nosso modelinho correto nosso modelinho que deveria ser Y estrela Y asterisco seria a variável correta sem erro de medida então aqui esse Y estrela sem erro de medida se esse modelo está correto o nosso erro desse modelo não tem relação com as demais variáveis independentes X aqui tá então Y estrela é nossa variável correta sem erro de medida nossa variável dependente agora por algum motivo eu observei a minha variável Y estrela com erro tem erro de medida aí nessa variável o que eu estou observando não é Y estrela não é Y asterisco é Y portanto eu vou ter um erro de medida e esse erro de medida é a diferença entre o que eu estou observando Y e o que deveria ser Y asterisco Y estrela portanto Y asterisco vai ser igual ao Y o que eu observei que deveria ser vai ser igual ao que eu observei menos o erro de medida fácil entender isso agora eu vou pegar essa equação aqui ó essa igualdade e substituir na minha regressão na minha equação de regressão então substituindo Y estrela o que deveria ser pelo que eu observei Y menos o meu erro tá aqui ó fazendo essa substituição eu pego esse meu termo de erro jogo do lado de igual ele vai vem vem pra cá somando e ele vai claramente aumentar o erro padrão da minha regressão do meu modelo é natural assumir que a média desse erro de medida tenha valor zero porque a gente já estudou quando a gente falou de regressão linear que tudo que é uma constante e não tem média igual a zero é capturado pelo interceptor então esse cara tem média igual a zero agora o fato de ele estar acoplado aqui aumentando o erro vai fazer novamente com que o erro o padrão do nosso modelo aumente lembre-se que a variância desse novo erro é maior que a variância tradicional que a gente tem aí tá claro e aqui fica fácil para entender quando tem viés e quando não tem viés né para não ter viés nos nossos coeficientes é preciso que esse erro de medida não tenha relação nenhuma com as demais variáveis x independentes do modelo então é preciso que o valor esperado desse erro de medida dado as demais variáveis independentes x seja igual a zero tenha independência do valor esperado desse erro de medida das demais variáveis independentes aí as medidas vão ser consistentes não vai ter viés o único problema novamente é que o erro padrão do nosso modelo vai aumentar portanto o erro padrão das nossas estimativas também vai aumentar vai ficar um pouquinho mais difícil rejeitar a gazeta exemplos comuns de erros na nossa variável dependente erros de medida endividamento endividamento em geral a gente mede endividamento como valor contábil porque é muito difícil a gente oferir o valor de mercado da dívida então a gente usa o valor contábil do endividamento como medida de endividamento tem erro de medida óbvio que tem erro de medida eu deveria usar o valor de mercado da dívida só que é de difícil observação isso daí é difícil mensurar consequentemente o valor da empresa a gente também vai ter erro de medida o que que é valor da empresa capitalização de mercado valor do equity mais dívida líquida de caixa se a dívida líquida de caixa eu tô medindo com valor contábil e não valor de mercado vai ter erro de medida no valor da empresa também compensação do CEO com base em opções eu vou tentar calcular o valor das opções por black and shows pode ter erro de medida aqui também pra não haver viés eu vou ter que assumir que esse erro de medida em Y não tem relações com as demais variáveis independentes X é verdade isso? Pode ser que sim pode ser que não por exemplo se a gente usar o valor contábil pra medir endividamento pôs o valor de mercado da dívida de difícil observação vou ter um erro de medida aqui agora nesse caso eu posso ter uma relação desse erro de medida com as demais variáveis do meu modelo independentes como assim professor? Pega por exemplo o caso que uma empresa está em estresse financeiro está em crise está sem liquidez o que vai acontecer com o valor de mercado da dívida da companhia vai cair o PV o PU da dívida vai cair vai ter mais desconto por conta do risco maior rentabilidade maior risco o valor de mercado vai cair o valor contábil que está lá no balanço não vai cair essa diferença portanto está relacionada com liquidez com estresse financeiro se for esse o caso você vai ter viés há um exemplo bacana aqui de erro na variável dependente Y queremos determinar se a concessão de subsídios para treinamento de pessoal reduziria a taxa de rejeição de produtos das indústrias podemos certamente imaginar que a taxa de rejeição registrada pela empresa seja medida com erro então vou fazer uma regressão aqui colocar isso aqui em log rejeição em log log de rejeição é uma função de beta 0 uma constante mais beta 1 inclinação e o fato uma dummy se a empresa que vai assumir valor 1 se a empresa recebeu subsídios e 0 se a empresa não recebeu subsídios então basicamente o que quer se medir é o seguinte se o fato de uma companhia receber subsídios para fazer treinamento pessoal reduz a rejeição de produtos produtos ruins produtos descartados ali na linha de produção note que você pode sim ter um erro de medida com certeza isso daqui é o que deveria ser o que eu observo o que eu meço pode ser outra coisa qual que vai ser meu erro de medida a diferença entre o que eu estou observando o que eu medi menos o que deveria ser na prática rejeição asterisco aqui portanto portanto rejeição asterisco o que deveria ser efetivamente é igual o que eu estou observando menos o erro substituindo aqui na forma está aqui a minha regressão esse erro é passado igual somando está claro agora pergunta que não quer calar esse erro de medida tem relação com subsídio se tiver relação com subsídio esse beta 1 aqui está com viés se não tiver relação com subsídio não tem viés e aí o que vocês acham o ponto é o seguinte o que pode estar acontecendo aqui as empresas elas podem ter podem ter incentivos em reportar rejeições mais baixas está claro empresas que já tenham recebido esse subsídio ela está mais propensa a esconder a sua real taxa de rejeição para fazer com que os subsídios pareçam efetivos olha lá meu chapá legal você me deu grana aqui me deu subsídio pô está fazendo efeito de fato eu estou reduzindo minha rejeição os funcionários estão joia então eu teria uma relação negativa nesse caso entre o meu erro de medida e os meus subsídios então esse termo aqui de erro teria uma relação negativa com subsídios isso vai fazer com que eu tenha um viés para baixo desse indicador o que a gente espera que esse indicador seja a gente espera que esse beta 1 ele seja negativo por que a gente espera que ele seja negativo porque quanto mais subsídio a gente ofereceria menos rejeição a gente teria só que aqui eu vou ter um viés um potencial viés negativo o que vai acontecer com esse com esse cara estimado ele vai ser ainda mais negativo portanto se tem esse tipo de viés que eu estou argumentando o que aconteceria eu vou estar superestimando o efeito dos subsídios na na rejeição eu vou fazer com que o programa de treinamento parecesse ser muito mais efetivo do que ele realmente é porque eu estou com o viés aí as empresas estão óbvias que elas estão reportando que recebem subsídio tem essa 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 inclinação para reportar uma rejeição menor agora o bicho pega o bicho pega quando a gente fala de erro na nossa variável independente no nosso x e aí a gente tem que tomar cuidado a gente tem que tomar cuidado tá claro é fácil entender o erro em y se ele for independente das demais variáveis ok não vai ter viés quando temos problema na erro de medida na variável independente no x temos que ser mais cauteloso é um problema mais importante do que erro em y é mais difícil de entender então vamos lá começar do princípio vamos supor que a gente tenha esse modelo aqui ó e o modelo tá correto tá corretíssimo essa deveria ser a variável que eu deveria conseguir medir e tranquilo beleza agora esse troço aqui eu tô observando com erro tem erro de medida então qual que vai ser meu erro de medida meu erro de medida vai ser o que eu tô observando que eu tô medindo menos o que eu deveria medir x menos x estrelinha aqui x asterisco portanto x asterisco aqui ó x asterisco que eu deveria tá observando seria igual a essa variável ao que eu de fato observei menos o erro o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer eu vou substituir eu vou substituir essa equação aqui ó que a gente acabou de deduzir junto na minha regressão então como que vai ficar isso é igual beta 0 mais beta 1 multiplicado por x menos erro mais outro fator de erro faz a distributiva aí ó faz a distributiva o que que vai acontecer o que que vai acontecer que a gente vai ter isso daqui como equação y igual beta 0 mais beta 1 x ó tá igual não tem o viés mais mi o meu erro acrescido de um fator incremental de erro ou reduzido de um fator incremental de erro novamente esse erro é natural que ele tenha média 0 tudo que não tiver média 0 por uma constante tá aqui no intercepto aí o intercepto estaria viesado então a gente assume por construção que esse cara é diferente de 0 o que que vai acontecer aqui o que que é preciso acontecer pra pra não ter viés pra não ter viés esse erro aqui não pode estar correlacionado com x então a covariância de x com o erro tem que ser igual a 0 se isso ocorrer não tem viés o erro não é correlacionado com a medida que eu observei o que que isso quer dizer em português professor que o erro tá acontecendo ao acaso não tem nenhuma explicação pra ele ocorrer não tem relação nenhuma do meu erro de medida com a minha variável medida com o meu x medida ele acontece ao acaso aleatoriamente é isso que a gente tá falando aqui isso só vai só vai ocorrer esse viés se você tiver uma relação desse erro com a nossa variável de medida mas com certeza o que que vai ocorrer vai ocorrer que você vai aumentar o erro padrão novamente seu modelo vai ter mais erro seu modelo vai ter mais erro os exíduos vão aumentar vai ser mais difícil você rejeitar H0 a estatística de teste seus coeficientes vai aumentar o erro padrão seus coeficientes vai reduzir o erro padrão seus coeficientes vai aumentar porque a variância desse troço aqui é maior que a variância anterior lembra que a variância está ao quadrado então as constantes a gente tira da variância ao quadrado então vou escrever esse termo vai dar igual a variância de mi mais com menos dá mais mais beta 1 ao quadrado variância do erro isso aqui é maior do que variância só tem esse termo adicional aqui o problema ocorre quando o erro está relacionado com alguma das nossas variáveis independentes igual a gente mostrou no slide anterior para isso ocorrer a gente vai mostrar que a covariância da nossa variável x asterisco nossa variável real nossa variável que deveria ser medida corretamente e o erro tem que ser igual a 0 então sempre quando o erro não for correlacionado com a medida não observada x asterisco nós vamos ter viés isso é o que os pesquisadores dão o nome de erro clássico nas variáveis ou SEV classic error in variables nossa professor falou grego então quando a covariância entre a nossa variável medida com erro e o próprio erro for igual a 0 sem viés mas a gente vai ter viés quando a covariância da nossa variável não observada sem erro e o erro for igual a 0 a gente vai ter viés é isso mesmo é isso que você quer dizer para a gente nossa tá grego o que isso quer dizer na prática em português na prática quando isso acontecer isso não acontece tá claro e aí a gente vai ter viés vamos provar matematicamente isso então do slide anterior a gente sabe que o erro de medida é igual o que a gente observa menos o que deveria ser que a gente não tá observando portanto o que a gente observa vai ser igual o nosso erro de medida mais desculpa a nossa variável não observada medida corretamente mais o erro de medida a gente viu no nosso último slide nosso slide anterior que a nossa equação uma regressão simples por exemplo com erro de medida pode ser escrita com y igual a uma constante mais beta 1x mais o erro aqui ó o erro esse nosso erro da regressão vai conter o erro da regressão que a gente já já conhece mas na verdade menos né um fator beta 1 multiplicado pelo erro de medida já vimos isso no slide anterior agora aqui vem o segredo da coisa se a covariância entre a nossa variável não observada e o erro for igual a zero isso daqui vai garantir que tem a relação do erro com a nossa variável observada e aí a gente vai ter viés acreditem em mim vou provar isso então o erro de medida não correlacionado com a nossa medida não observada né que deveria ser medida corretamente garante que o erro esteja correlacionado com a medida observada e aí já vimos vamos ter viés tá claro então se essa condição é verdadeira se a covariância da medida não observada que deveria ser medida corretamente com o erro por igual a zero então é uma condição matemática x e a nossa medida observada e o erro de medida vão estar colecionados ou seja o erro não é aleatório e aí a gente vai ter viés a covariância vai ser diferente de zero do erro com a medida observada então uma propriedade matemática pessoal covariância de x nossa medida observada com o erro é igual a esperança o valor esperado de x vezes o erro é uma propriedade o que eu vou fazer eu vou pegar x aqui x igual a medida não observada sem erro mais o erro de medida e vou substituir nessa equação então vou chegar aqui com a variância de x com o erro é igual a esperança de abrir aqui outro parênteses x estrela vezes o erro vou fazer a propriedade distributiva covariância de x com o erro é igual esperança de x estrela vezes o erro mais o erro ao quadrado tá aqui ó covariância de x com o erro é igual a esperança de x estrela vezes erro mais esperança valor esperado de erro ao quadrado agora se eu tô partindo do pressuposto nesse slide dessa premissa pra 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 ter esse serve pra ter erro clássico nas variáveis que a covariância entre x estrela e erro tem que ser igual a zero e lembre-se que covariância de x estrela x asterisco erro é igual a esperança de x asterisco erro é uma propriedade matemática vou substituir nessa forma covariância de x com erro vai ser igual a covariância de x esse cara aqui vira esse cara né x estrela com erro mais valor esperado do erro ao quadrado pronto esse cara aqui nessa condição de erro clássico nas variáveis é igual a zero e esse cara é uma propriedade matemática é igual a esperança de e ao quadrado é igual a variância do erro ao quadrado variância do erro perdão variância do erro pronto covariância de x com erro vai ser igual a zero mais variância do erro portanto covariância se quando essa condição quando o erro de medida não está correlacionado com a nossa variável não observada é isso que ocorre a covariância da variável observada com o erro não vai ser igual a zero portanto temos viés isso daqui vai ser igual a variância do erro provado que a gente vai ter viés quando isso acontece então quando isso acontece aqui invariavelmente o erro vai estar correlacionado com a nossa unidade de medida com a nossa variável observada e teremos viés agora vou pegar nossa equação aqui medida com erro onde x é uma medida com erro de x estrela e partindo do que a gente viu no slide passado nessa condição covariância de x com erro de medida é igual a variância do erro de medida como o modelo está correto x e o erro da regressão mi não estão correlacionados então o que eu vou fazer agora eu vou fazer uma covariance eu quero ver qual que é a covariance de x de x aqui com esse erro se vai ter viés essas coisas estão relacionadas já mostramos então covariance de x com esse erro vai ser igual aplicando a propriedade das covariance covariance de x com mi com erro da regressão sem erro original menos covariance aqui o beta está negativo menos covariance x com beta com beta 1 erro de medida como x e mi não estão correlacionados esse termo aqui fica zero portanto a covariance de x com esse erro aqui da nossa regressão vai ser igual a zero o beta 1 é uma constante sai da covariance menos beta 1 covariance de x com o erro já sabemos quanto que é a covariance de x nossa variável observada com erro de medida quando essa condição se mantém é igual a variância do erro então vou substituir aqui covariance de x com o nosso erro da regressão a regressão na qual x está sendo medido com erro de medida vai ser igual menos beta 1 vezes variância do erro importante essa equação seguindo agora temos três equações importantes aqui está claro agora acreditem em mim acreditem em mim isso que eu vou dizer está correto vou me referir a essa equação aqui utilizando resultados assintóticos a gente não viu isso no curso mas acreditem em mim está correto a gente pode determinar o montante de inconsistência no modelo de mínimos quadrados ordinários o limite da probabilidade de beta 1 estimado está aqui o limite da probabilidade então o nosso beta 1 estimado em outras palavras vai ser igual o beta 1 real mais uma relação uma razão da covariância de x com o nosso erro que a gente acabou de ver o que ele é sobre variância da nossa medida observada x esse vai ser o nosso viés vou fazer substituições eu vou substituir o nosso numerador pelo que a gente acabou de definir e o nosso denominador eu sei que x é igual a nossa variável observada é igual o que deveria ser o que eu não estou observando mais o erro está claro então variância de x é igual variância de x asterisco nossa menina observada mais variância do erro então vou fazer essas duas substituições vou substituir o numerador por isso e o denominador por isso tá eu vou chegar nessa equação aqui ó o beta 1 estimado vai ser igual o beta 1 original que deveria ser mais uma razão de menos beta variância do erro de medida sobre variância da nossa variável não observada mais variância do erro de medida eu vou botar o beta 1 em evidência aqui beta 1 vai multiplicar 1 menos estou colocando o sinal aqui também em evidência 1 menos variância do erro sobre variância da nossa variável não observada mais variância do erro fazendo o mínimo denominador comum para isso daqui ó 1 é igual variância de x estrela mais opa mais variância do erro de medida sobre variância de x estrela mais variância do erro de medida estou deixando todo mundo no mesmo denominador denominador comum aqui ó colocando todo mundo no mesmo denominador comum a gente chega nessa regressão nessa equaçãozinha beta 1 vai multiplicar variância de x mais variância de x estrela mais variância do erro de medida menos variância do erro de medida sobre variância da nossa variável não observada mais variância do erro de medida óbvio que esse cara aqui anula com esse portanto o nosso beta estimado é igual ao beta original que deveria ser nosso beta 1 multiplicado pela variância da nossa variável não observada sobre a soma da variância da nossa variável não observada mais a variância do erro de medida isso que está marcado em verde aqui é o que a gente dá o nome em estatística de viés de atenuação nossa professor por que que é um viés de atenuação quando o erro está relacionado com a nossa variável observada aí porque essa continha que está em verde ela vai oscilar entre 0 e 1 entre 0 e 0 e 1 portanto esse beta estimado aqui nesse nosso caso específico ele sempre vai estar subestimado por isso que a gente chama viés de atenuação ele nunca vai ser maior que 1 esse viés então esse nosso beta sempre vai ter viés para baixo tá claro e quanto maior a variância do nosso erro de medida em relação em relação a variância da nossa variável não observada maior será a atenuação maior será o viés de atenuação bom professor entendi mais ou menos então facinho entender você botou mal medo na gente falou que essa formulação era absurdamente complexa mas acho que eu entendi acho que entendi esse erro de medida na variável independentista não parece ser tão grave não é fácil de entender se não tiver correlação entre o erro de medida e a nossa variável observada já era não tem viés se isso daqui for igual a 0 não tem viés se não tem correlação entre os dois nossa variável observada e o erro de medida fechou os estimadores estão consistentes vai ter viés quando tem covariância quando a covariância entre o nosso erro de medida e a nossa variável não observada aqui x estrela por igual a 0 aí sim aí essa condição vai garantir que o erro de medida esteja sim correlacionado com a nossa variável medida ah e além disso esquecemos de dizer e esse viés vai ser de atenuação então belezinha pelo menos eu garanto que o sinal esteja correto mas vai ser sempre assim não não vai ser sempre assim não tá claro por quê porque na vida real o nosso erro de medida ele de certa forma vai ter um pouquinho de correlação com nossa variável observada x e nossa variável não observada x estrela x asterisco e aí melô complicou complicou totalmente a conta quer complicar mais ainda a gente viu o exemplo de uma regressão linear simples né as coisas vão complicar ainda mais quando a gente adiciona mais variáveis explicativas eita aí é muito 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 difícil saber o sinal e a magnitude desse viés não vai ser um simples viésinho de atenuação que vai variar entre 0 e 1 então o sinal sempre tá certo quando a gente tem mais variáveis no modelo é uma meleca é muito difícil saber o sinal e a magnitude desse viés há um exemplo do que a gente tá falando quando as coisas se complicam quando a gente adiciona mais variáveis tá aqui um modelo de regressão múltipla mesmo caso o x esse é o modelo correto esse é o modelo correto o que é o modelo correto o modelo correto é onde o nosso erro da regressão aqui não tem relação nenhuma com nossas variáveis independente x nesse caso esse x1 estrela asterisco tá sendo mensurado observado com erro de medida o que a gente observa não é x estrela é x então temos um erro de medida o nosso erro de medida vai ser igual o que a gente tá observando x1 menos o que deveria ser que nós não estamos observando x estrela 1 portanto x estrela 1 é igual a x1 menos o erro de medida que é o que a gente tem aqui o grande problema quando a gente já viu é quando esse erro de medida aqui está correlacionado com a nossa variável observada então o que eu vou fazer aqui eu vou substituir esse x estrela 1 aqui na nossa equação de regressão tá aqui acoplei ele acoplei ele aqui no nosso beta 1 então fiz a propriedade distributiva aqui beta 1 menos erro 1 vai lá para o erro do modelo então é fácil observar que para não ter viés em nenhum estimador esse nosso erro de medida não pode ter relação nenhuma com quaisquer variáveis independentes o modelo vai ser viesado sobre aquela hipótese de erro clássico das variáveis o erro vai viesar os coeficientes sempre esse erro de medida e aqui sempre que ele tiver relacionado com qualquer com qualquer variável independente tá se isso acontecer em geral todos os estimadores serão viesados não somente beta 1 é um problema adicional então lembre-se se nosso errinho tiver correlacionado com qualquer uma das nossas variáveis independentes já era teremos teremos viés não só em um coeficiente mas em todos a única exceção é que se a nossa variável não observada aqui e observada x1 não tiver relação alguma com x2 e x3 o que é raro nossa professor e aquele viés de etonuação como que ele vai ficar eita ele vai dar uma complicada por isso que a gente não vai saber nenhum sentido nem a magnitude desse viés é difícil fazer essa conta como que ele vai ser ele vai ser igual a variância aqui do erro populacional já vamos ver o que é isso então o beta nosso beta estimado aqui nossa beta chapéu 1 vai ser igual ao nosso beta 1 ou beta qualquer um que seja multiplicado pela razão entre a variância do erro populacional sobre a variância desse erro populacional mais a variância do erro de medida aí na variável x x1 no caso que a gente está medindo nossa professor o que é esse erro populacional aí que a gente tem que tirar a variância desse erro populacional esse erro populacional ele vem de uma regressão ele viria de uma regressão entre a nossa variável não observada e aí a gente vai ter uma constante alfa 0 mais alfa 1 um coeficiente de inclinação x2 mais um alfa 2 coeficiente de inclinação multiplicando a variável x3 mais um erro populacional dessa equação tá a gente está medindo a variância desse erro e aí fica difícil né a gente saber tanto a magnitude quanto o sentido desse viés por conta da variância desse erro populacional aí nesse nosso caso e aí já vimos mas só para reforçar erros comuns de mensuração em variáveis aí independente também em finanças pode também ter endividamento como variável x endividamento geralmente a gente mede pelo valor contábil porque é muito complicado a gente observar o valor de mercado dessa nossa dívida é de difícil observação valor da empresa consequentemente se a gente está medindo endividamento pelo valor contábil aqui também vai ter erro de medida valor da empresa é capitalização de mercado market cap valor do equity mais dívida líquida de caixa então se a gente está usando valor contábil endividamento para calcular isso vai ter algum erro de medida a compensação dos CEOs como opções o valor de opções são aproximados por Black & Scholes que de Tobin mede oportunidade de investimento com erro tem erro de medida aqui e níveis de governança também aí na bolsa é um erro tem erro nessa medida aqui para medir boa governança corporativa como uns outros exemplos aí para a gente de erro de medida nossa variável independente vamos falar da última fonte de endogenidade simultaneidade simultaneidade também causa viés também conhecido como causalidade reversa a simultaneidade ou causalidade reversa ela vai ocorrer sempre que uma suposta variável independente X qualquer que seja possa estar sofrendo influência simultânea da variável dependente Y então olha só o que é simultaneidade X causa Y e ao mesmo tempo Y também está causando X se isso acontecer vai ter viés viés nos estimadores aí é fácil de entender isso né há um exemplo que a gente viu aula passada no exercício por exemplo desempenho escolar eu posso escrever como uma função de uma constante mais uma inclinação investimento público mais outros fatores de controle mais um erro o que pode estar acontecendo aqui pessoal de fato quanto mais investimento público pode ser que eu tenha melhor desempenho escolar agora pode ser o fato de desempenho escolar também está ter simultaneidade para explicar o investimento público por que professor? porque o governo pode investir mais em escolas boas pronto você tem simultaneidade vai ter viés está claro vou ter viés nos estimadores sempre que eu tenho simultaneidade vamos lá a gente tem essas duas equações aqui duas regressões aqui bonitinho X causando Y Y causando X simultaneamente que chama simultaneidade causalidade reverso então o que eu vou fazer eu vou substituir essa equação aqui meu Y aqui então vou reescrever aqui pronto reescrevi reescrevi X com esse termo esse termo vezes Y aqui fazer a distributiva esse cara vezes esse cara vai para o intercepto aqui eu vou ter um novo intercepto esse cara vezes esse cara meu beta 1 já vai mudar meu primeiro coeficiente aqui já vai mudar já vou ter um viés e pior só para aprofundar o viés aqui esse cara vezes esse cara olha meu erro aqui o meu erro esse terminho que está dentro do erro vai ter relação com X X tem relação com o erro de alguma maneira já era está relacionado com o erro nessa dimensão viés causalidade reversa causa viés e não importa pode ser uma regressão múltipla se a variável dependente Y estiver afetando qualquer uma pode ser mais de uma ao mesmo tempo mas se ele estiver afetando qualquer uma variável independente você também vai ter viés da mesma forma então vamos ver aqui onde está a causalidade reversa X2 está causando Y e ao mesmo tempo Y está causando X2 já era causalidade reversa simultaneidade qual que está o viés eu vou pegar esse Y aqui e vou substituir aqui então vou pegar esse termo todo e vou acoplar ele aqui vou escrever X2 X2 vai ser igual a esse fator mas esse fator vezes a equação toda cadê o viés está aqui esse cara vai para o intercepto aqui o nosso novo intercepto beta 1 já vai ter viés aqui esse cara vezes beta 2 multiplicando X2 ao viés aqui está aqui esse cara vezes o erro vai estar no erro vai ter relação com X2 viés endogenidade e todos todos os coeficientes vão estar viés já era para mitigar esse viés de simultaneidade o que a gente costuma fazer na prática em finanças que é bem comum em finanças corporativas é muito comum em contabilidade a gente acaba usando as nossas variáveis independentes defasadas temporalmente tá então a gente vai medir a nossa variável dependente Y num determinado período T e vai colocar as nossas variáveis independentes um período defasado por exemplo isso aqui eu posso estar medindo que T seja igual a 2020 então eu quero medir o ROI a rentabilidade por exemplo em 2020 e uma série de dados que eu tenho o que eu vou fazer aqui eu vou colocar coisas que podem explicar o ROI em 2019 por exemplo defasada um período no passado pode ser mês pode ser trimestre pode ser ano enfim por que a gente faz isso porque aí vai ficar difícil você argumentar que tem simultaneidade óbvio que vai ter pode ter simultaneidade mesmo assim que tem um componente temporal aí mas de certa forma você está sinalizando que você está tentando controlar por esse problema o que vai acontecer aqui é difícil você argumentar que algo que está acontecendo em 2020 pode estar tendo efeito numa variável passada uma variável que ocorreu no passado algo que está acontecendo em 2020 não pode vai teoricamente impactar algo que aconteceu em 2019 pronto você está controlando por esse viés aqui de simultaneidade então novamente fazemos isso pois não é razoável assumir que a nossa variável dependente y no período t esteja impactando a variável independente x no período anterior beleza e outro motivo para fazer isso em geral as decisões corporativas seja em finanças marketing contabilidade outras áreas ela geralmente tem um impacto de longo prazo então o que você faz aqui vai ter um impacto no longo prazo aqui então é outro motivo para você defasar as variáveis aí como forma de tentar controlar pelo viés de simultaneidade aqui a gente não vai ver no curso mas tem outras formas de reduzir esse viés também por exemplo usando variáveis instrumentais ou experimentos naturais não é matéria aqui do curso e matching também matching também reduz simultaneidade mas são formas que a gente tem de controlar esse problema aí outro exemplo de simultaneidade que tem que ficar bem ligado bem esperto que vai causar viés é quando há uma relação causal entre variáveis independentes então quando uma variável independente x está sendo afetada por outra variável independente x aí teremos viés é outro exemplo de simultaneidade olha só esse caso que a gente tem aqui então a gente tem uma equação de regressão que está correta y igual beta 0 uma constante mais beta 1 x 1 mais beta 2 x 2 mais um erro mi agora note que x 2 está sendo causado por x 1 então há uma relação causal entre variáveis independentes aqui isso invariavelmente vai levar a viés não pode acontecer tem que tomar muito cuidado por que vai causar viés professor olha só o que eu vou fazer eu vou pegar essa equação esse x 2 aqui esse trechinho aqui e vou substituir na minha equação na minha regressão original então está aqui x 2 preenchi x 2 está sendo causado por uma constante mais um fator de inclinação x 1 mais um errinho aqui dessa segunda segunda equação então vou fazer a distributiva beta 2 vezes coeficiente temos um novo intercepto ou o intercepto vai ter viés e olha note que esse beta 2 aqui ele vai multiplicar um fator que multiplica x 1 pronto está aqui o nosso viés colocando aí beta 1 mais beta 2 esse fator que está multiplicando x 1 em evidência está aqui tudo bem então esse coeficiente da variável x 1 vai capturar mais do que o efeito marginal de x 1 e y ele vai capturar esse efeito incremental um pouco do beta 2 multiplicado por quanto que o beta que o x 1 aí está explicando x 2 e note que quando isso ocorre o nosso erro da regressão também aumenta maior erro padrão como a gente já bateu muito nessa tecla mais difícil é também para você rejeitar h 0 mas está aí gerado viés olha um exemplo do que eu estou falando o modelo abaixo analisa o efeito dos impostos sobre cerveja essa é a nossa variável de interesse tá então eu quero analisar o impacto de impostos sobre cervejas imposto nas fatalidades de trânsito será que tem uma relação entre o imposto que eu cobro da cerveja e as mortes no trânsito se eu colocar o consumo de cerveja ou consumo de consumo de cerveja particularmente como variável de controle qual que é o problema em fazer isso tem um problema sério o problema sério de eu fazer isso é que tem uma relação de causa e efeito entre imposto sobre cerveja e consumo de cerveja quanto maior o imposto sobre cerveja vai ter uma relação negativa e causal com o consumo de cerveja a cerveja vai ficar mais cara o pessoal vai consumir menos então não dá para você isso aqui vai ter viés já era não faz sentido nenhum fazer isso por conta dessa relação causal entre variáveis independentes então um aumento de imposto leva a redução do consumo e vice-versa portanto a nossa interpretação certo não se aplica nessa regressão mantendo tudo mais constante um aumento de um ponto percentual na alíquota de imposto de renda sobre ou de imposto sobre consumo de cerveja qual impacto teria nas mortes trans não dá para manter tudo mais constante porque se eu aumentar aqui óbvio que vai ter um efeito causal aqui já era vai ter viés tá certo não faz sentido dizer que mantido o consumo de cerveja constante o imposto aperta a fatalidade porque um causou estamos nos encaminhando para o final da aula como que a gente faz quando não tem dados é bem comum isso quando a gente vai fazer trabalho seja profissional seja acadêmico você vai buscar uma base de dados tem valores que estão faltando ali problema de ausência de dados que a gente chama de missing values por que que pode ocorrer ausência de dados novamente pode haver ausência de dados por fatores aleatórios erro de preenchimento por exemplo é aleatório ocorreu ao acaso lembra que se o erro é aleatório de boa não vai causar viés que seu erro padrão vai aumentar porque seu tamanho da amostra diminui então erro padrão aumentando fica mais difícil você rejeitar H0 então se o missing velho se a falta de dados é ao acaso que ela ocorre não tem motivo para ocorrer é aleatório legal tranquilo de boa não vai ter viés vai ter maior erro padrão qual que é o problema do missing velho vai reduzir o tamanho da amostra aumentar o erro padrão agora vai causar viés se o motivo de você não ter essa informação não for aleatório tiver um porquê disso hum aí melou aí você tem que entender o porquê que você não está conseguindo aquela informação e se aquela informação faltante poderia afetar ou não afetar sua análise então a ausência de dados ela é problemática quando resulta de uma amostra não aleatória da população então tomem muito cuidado com isso no Excel não é possível rodar regressão se tiver faltando dados numéricos se tiver missing velho algo não numérico o Excel não vai rodar regressão você vai ter que tirar eles na mão apagar linha por linha na mão demais softwares estatísticos não tem problema o Gretel por exemplo Stata eles simplesmente vão ignorar aquela linha e vão rodar a regressão sem aquela linha de boa o que são exemplos de amostras não aleatórias dá um exemplo aqui num conjunto de dados sobre pesos de nascimento o que acontecerá se a probabilidade que estejam faltando informações sobre o nível de educação for mais alta para pessoas cujo nível de educação seja mais baixo que a média o que está acontecendo aí você vai ter mais missing velhos mais valores faltantes mais falta de observação não preenchimento de dados para pessoas com nível de educação mais baixo que a média não é aleatório ele não ocorre uniformemente ao redor da sua moça não ele está condicionado está faltando mais dado para um grupo de interesse da sua população seus resultados podem ter viés a sua amostra pode deixar de ser representativa tem que tomar cuidado ó outro exemplo aqui num conjunto de dados sobre salário e hora em função das pontuações de QI consciente intelectual se a obtenção de score de QI é mais fácil para pessoas com QI mais elevado e faz sentido se eu tenho QI baixo eu talvez nem reportaria meu QI falar eu não sei não vou falar tem o zero de QI a sua representatividade da amostra vai estar sendo afetada você vai ter uma amostra não aleatória esses valores faltantes aqui estão condicionados tem um padrão e aí a sua conclusão pode estar errada na hora que você não considerar aquilo para fazer análise de dados que faltou dados você vai estar excluindo mais observações de um grupo do que de outro e aí você tem que se preocupar com a consequência disso certos tipos de amostragens não aleatórias não causam viés então a gente não precisa se preocupar tanto então quando a gente for estimar os mínimos quadrados ordinários o fato da nossa amostra ser não aleatória se ela for exógena de boa o que é uma seleção amostral exógena é uma seleção da amostra com base nas variáveis independentes então se esse problema está ocorrendo nas variáveis independentes tranquilo olha só um exemplo de seleção amostral com base na variável independente x ou pelo menos numa das variáveis independentes x ou seja uma seleção amostral exógena então aqui a gente tem uma regressão da poupança uma função da poupança em relação ao intercepto uma constante mais beta 1 renda mais beta 2 idade mais beta 3 tamanho tamanho da família mais um termo de erro ou seja a poupança anual vai depender da renda da idade da pessoa e do tamanho da família agora suponha que nosso conjunto de dados foi montado com base em uma pesquisa feita com pessoas com mais de 35 anos de idade portanto a seleção aqui amostral é uma seleção amostral com base na variável independente idade então na minha população na minha amostra na verdade eu tenho só pessoas que tem mais que 35 anos com isso eu estou deixando de fora na verdade com isso eu tenho uma amostra não aleatória de todos os adultos dessa população claro que isso não é ideal claro que isso não é ideal se eu quiser generalizar os dados para toda a população adulta fazer inferência sobre toda a população adulta mas ainda assim a gente pode sim obter estimadores não viesados e consistentes dos parâmetros da população utilizando essa nossa amostra que vai ser não aleatória por que professor? como assim? porque a função de regressão valor esperado da poupança dado um determinado nível de renda nível de idade e nível de tamanho da família será a mesma a gente vai ter a mesma função de regressão para qualquer subconjunto da população descrito por renda idade ou tamanho isso tem uma prova matemática para isso desde que haja variação suficiente nas variáveis independentes renda, idade e tamanho da família dessa nossa subpopulação a seleção com base nas variáveis independentes não será um problema sério então se eu tiver uma amostra muito grande essa função de regressão aqui ela será a mesma para qualquer subconjunto da população descrito por renda idade e tamanho da família essa equação vai se manter de modo que essa minha seleção amostral exógena não seja um problema sério embora não seja ideal e um exemplo de seleção amostral com base na nossa variável dependente y uma seleção amostral endógena pelo nome já deu para ver que vai ter zika vai ter viés então o nosso exemplo uma função da riqueza de uma pessoa com base em uma constante beta 0 mais beta 1 inclinação para educação mais beta 2 inclinação para experiência mais beta 3 inclinação para idade mais um termo de erro se a amostra tiver sendo feita com base no fato da variável dependente y estar acima ou abaixo de determinado valor sempre vai acontecer sempre vai ocorrer viés no mínimo quadrados ordinários mqo ao estimarmos o modelo populacional fornecendo portanto parâmetros inconsistentes não tem jeito se você baseou a sua amostra na sua variável dependente y vai ser uma seleção amostral endógena vai ter viés nos parâmetros nos coeficientes então nesse exemplo suponha por exemplo que somente pessoas com riqueza abaixo de 250 mil reais sejam incluídas nessa amostra óbvio que isso vai ser uma amostra não aleatória da população de interesse e vai se basear apenas em pessoas com riqueza abaixo de 250 mil dólares uma seleção amostral endógena por que vai ter viés porque a função de regressão populacional valor esperado da riqueza dado um certo nível de educação experiência idade não vai ser o mesmo do que o valor esperado condicional do que essa equação de regressão da riqueza ser menor que 250 então muito cuidado quando a gente está selecionando a amostra com base em y pode ter viés cuidado com as generalizações cuidado com as inferências a gente não pode dizer nada para quem tem mais que 250 mil dólares só para quem tem 250 até 250 mil dólares nesse caso cuidado com as generalizações aqui temos problema aqui temos viés e tem que tomar cuidado também já que a gente está falando sobre isso do viés de seleção em alguns casos pela própria seleção dos nossos dados a observação são incluídas e retiradas da amostra por razões sistemáticas ou não sistemáticas enfim não importa mas você vai ter um viés de seleção na sua amostra por exemplo empresas de capital aberto constam nas bases de dados você procurar na economática não vai ter empresas de capital fechado só que empresas de capital aberto principalmente no Brasil são bem diferentes de empresas de capital fechado portanto a sua amostra vai ter um viés de seleção você fazer um estudo considerando empresas no economática por exemplo de capitais abertos tem que mencionar essa minha regressão vale para empresas de capital aberto brasileiros empresas em estresse financeiro ou processo falimentar geralmente não constam nas bases de dados ou são excluídas vão ser outliers tem que mencionar na sua metodologia que você tirou esses caras e tomar cuidado com as suas inferências considerando esse potencial de viés de seleção por exemplo abrir capital não sinceramente significa que a empresa irá crescer mais rapidamente empresas que estão abrindo capital já devem estar em crescimento acelerado o problema aqui é que você não consegue comparar que só tem dados de empresa de capital aberto como é que ela estava crescendo antes e outro ponto se eu estou medindo o efeito de um evento nas empresas por exemplo vai ter ver essa seleção porque na minha amostra só vai ter empresas que sobreviveram eu excluo da minha amostra empresas que faliram por exemplo por conta daquele evento então esses eventos adversos que ocorrem eles podem ser subestimados uma vez que a gente tira essas empresas que quebraram que faliram da nossa amostra não tem solução fácil para esse problema não tem solução fácil uma coisa que a gente pode fazer é rodar dois modelos um com todas as observações e o outro tirando essas observações extremas que a gente julgue que deve que deve que devem ser retiradas e ver qual que é o resultado outra forma de você proceder sobre sobre esse ponto é sinalizar escrever para o seu leitor falar opcionalista estou a minha amostra com base nisso eu fiz esse tratamento na minha amostra por tal total motivo em outros casos em geral acontece com base de dados os dados estão limitados a alguns tipos específicos de empresa geralmente grandes empresas de capital aberto caso de economática Thompson One então cuidado sempre preste muita atenção sobre a validade externa e a generalização dos seus resultados dos seus achados será que seus resultados são aplicáveis em outros mercados para outras empresas para outros países ou não cuidado com as inferências cuidado para evitar a generalização quando não existe você só pode generalizar seu resultado para outros mercados para outros países se você consegue fazer validação externa daquele seu resultado então você argumenta que a sua amostra é representativa se realmente a sua amostra é representativa ou se considerou um grupo econômico importante de empresas para a sua amostra mencione qual que é esse grupo coletar dados manualmente sempre melhora a sua análise então colete dados manualmente se a teoria te pede isso se a teoria exige isso aqui coloquei uma piadinha no pain no gain é chato coletar dados na mão mas aqui é o seu diferencial é fácil coletar dados em base de dados o problema é quando o dado não está disponível você tem que coletar ele manualmente seu trabalho vai ser muito mais rico vai ser inédito vai ser único e sempre para generalizar resultado veja se tem validade externa veja se isso se aplica também em outros mercados para outras empresas não afirme não generalize se você não tem como provar e o que a gente faz com outlier o que a gente pode fazer com outlier e informações influentes ou observações extremas nossos queridos outliers outlier é um problema bem sério ou observações e observações influentes quando a gente trata especialmente mas não apenas de mas especialmente de amostras pequenas porque amostras pequenas são bem sensíveis a novas informações a novas observações então uma observação que foge muito do padrão pode afetar de maneira crucial seus resultados de maneira vaga de maneira geral por cima uma observação é uma observação influente quando o fato de você eliminar aquela observação você muda muito seus coeficientes então aquela observação está influenciando muito seu resultado tem que tomar cuidado com ela será que vale a pena eu tirar ela da amostra ou manter ela na amostra se eu estou tirando ela da amostra por que eu estou tirando ela da amostra tem algum motivo um dia eu tive um aluno que tirou a Petrobras da amostra de empresas brasileiras faz sentido você tirar Petrobras de uma amostra de empresa brasileira não sei é uma empresa representativa então cuidado razões para ocorrerem outliers e informações influentes engano errou errou na entrada de dados foi colocar dado errou o pontinho do milhar lá multiplicou por mil ou dividiu por mil sem querer querendo já era vai ter um outlier por erro de digitação ou qualquer tipo de erro tem uma amostra pequena tem uma amostra pequena puxa é bem capaz você tem algum outlier ou alguma observação influente aí se você tiver uma amostra pequena e membros dessa população bem diferentes puxa vida você vai ter bastante variação aí tá vai ter algum outlier provavelmente ou você pode colocar em amostras corporativas quando a gente está fazendo estudos corporativos quando a gente coloca na nossa amostra dados de empresa que estão em crise ou processo de liquidação aí você pode ter algum tipo de problema sério aí ao fazer isso e por que que o nosso modelo ele é tão sensível a essas observações extremas ou influentes porque justamente o mínimo dos quadrados ordinários eles vão minimizar a soma dos quadrados dos resíduos soma dos quadrados dos erros e aí quanto maior a sua observação aqui né ele vai fazer um esforço maior para tentar minimizar a sua reta de regressão vai ter um impacto grande aí então observações que estão longe desse valor central vão receber muita carga aí no problema de minimização dos resíduos o quadrado do resíduo dele vai ser muito alto para ser minimizado então vai ter um peso especial para tratar daquela variável ele vai influir bastante no seu resultado mesmo então terminologias aí o que que é um outlier vocês já sabem observação com grande resíduo observação influente resultante de grande resíduo e grande alavancagem então observação influente é uma combinação desses dois carinhas aqui ele vai influir muito nossos resultados e é difícil a decisão de manter ou desprezar um outlier de manter ou desprezar uma observação influente certo? por quê? porque outliers podem fornecer informações importantes aí por exemplo quanto mais se eu não tirar outlier eu vou aumentar o tamanho da minha amostra eu vou aumentar a variação das variáveis explicativas vai reduzir o erro padrão das minhas estimativas vai ficar mais fácil rejeitar H0 tá? agora se ele for muito grande você pode trazer uma conclusão errada realmente para o seu modelo você pode fazer novamente o que está escrito aqui você pode fazer um modelo sem outlier e um modelo com outlier ou com as variáveis influentes aí aqui temos um exemplo do que estávamos comentando então suponha que a gente tem uma regressão que vai cruzar a intensidade de P&D pesquisa e desenvolvimento investido por uma determinada empresa em função de uma constante uma inclinação beta 1 com as vendas anuais e uma inclinação referente à margem de lucro então suponha que os gastos com pesquisa e desenvolvimento como uma porcentagem das vendas essa nossa variável então é P&D P&D sobre vendas P&D sobre vendas intensidade de P&D sejam relacionados com as vendas anuais e em milhões de dólares ao ano e a lucro como uma porcentagem das vendas então aqui é a margem de lucro então lucro sobre vendas e aí será que aqui a gente vai ter alguma informação observação influente será que a gente vai ter algum outlier vamos dar uma olhada nisso no Excel então de volta para o Excel o que a gente tem aqui a gente tem o P&D como gasto anual em milhares de dólares vendas anuais em milhares de dólares margem de lucro das empresas o que eu vou fazer aqui eu vou ter que transformar essa variável eu vou ter que transformar o P&D que está em gasto anual em milhares de dólares em percentual do faturamento relativizar pelo tamanho das empresas para criar nossa variável de interesse nossa variável dependente Y P&D intense pronto nossa variável Y vai ser igual o P&D dividido pelas vendas multiplicado por 100 para vir em percentual pronto criada a nossa variável independente de interesse nossa variável dependente Y de interesse aí então vem dados análise de dados regressão nossa variável dependente Y vai ser P&D intense nossas variáveis independentes vão ser vendas e margem de lucro selecionei o rótulo importantíssimo você seleciona resíduos aí a gente vai precisar ver os resíduos vai precisar ver o Y chapéu o Y estimado e vou colocar o resultado numa nova planilhinha aí vou deixar ok e vamos ver os resultados está aqui então a gente tem um R quadrado a gente tem um R quadrado ajustado a gente tem os coeficientes está aqui nossos coeficientes vamos ver a significância estatística de cada um pronto tirando o intercepto nenhum dos coeficientes foi estatisticamente significativo deixa eu dar uma formatadinha aqui para a gente entender melhor esses nossos coeficientes tirando o intercepto nenhum coeficiente teve significância estatística nosso R quadrado é de 7,61% e nosso R quadrado ajustado de 0,1% 1,2% nosso R quadrado ajustado agora vamos pensar aqui será que existe alguém nessa amostra que potencialmente seja um outlier será que tem alguma observação extrema será que tem alguma observação influente será que alguém é diferentão nessa amostra vamos dar uma olhada o que eu vou fazer eu vou fazer um gráfico de dispersão aqui inserir gráfico de dispersão e eu vou cruzar o faturamento das companhias com o gasto de P&D delas vamos ver se alguém é diferentão então selecionar dados aqui vou selecionar aqui no meu eixo x no meu eixo horizontal eu vou botar o faturamento e no meu eixo vertical eu vou colocar a intensidade de P&D ok está aqui o nosso gráfico de dispersão entre intensidade de P&D e as vendas vou colocar até uma linha de tendência aqui adicionar linha de tendência pronto note que tem sim um cara da amostra que é diferentão enquanto todo mundo das 32 observações 31 quase todo mundo da amostra tirando o diferentão aqui tem faturamento de até 20 bilhões de dólares anual agora tem um que é bem diferente tem uma observação aqui que tem faturamento de quase 40 bilhões de dólares será será que essa é uma observação influente será que se eu tirar esse cara da amostra eu vou chegar em outros resultados em outros coeficientes será vamos ver vamos ver se esse cara é uma observação influente de fato ele é diferente ele é muito maior tem o dobro do tamanho que todo mundo aí que está na minha amostra muito muito maior mesmo primeira coisa que a gente vai fazer então vamos identificar esse cara coloca seu mouse aí em cima do pontinho ele vai dar para a gente as coordenadas é o cara que vai ter faturamento de 39.709 bilhões e o investimento em P&D da ordem de 3,6% do faturamento vamos identificar esse cara aí vou copiar e colar essa planilinha vou copiar essa planilinha aqui para a gente ter duas bases de dados então criar uma cópia pronto então está aqui nossa segunda planilinha vamos tirar esse cara e rodar a regressão de novo vou filtrar aqui dados filtro então vamos ver quem que é esse cara vamos identificar ele aqui então vou filtrar justamente o cara que vai ter 39.709 de faturamento pronto eu vou tirar ele da minha base vamos ver se rodar a regressão sem ele eu vou chegar nos mesmos resultados se de fato esse cara que é diferentão vai ter vai ter influência no resultado tirei ele da amostra vamos rodar novamente vamos rodar novamente os nossos resultados então vamos lá deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho então vem dados análise de dados regressão minha variável dependente y vai ser intensidade de pd minhas variáveis independente x vão ser vendas e margem de lucro e eu vou querer eu vou querer que o resultado aqui venha do ladinho do meu resultado anterior para eu comparar os resultados então vou colocar aqui mesmo e vamos ver o que vai dar pronto rodado o nosso segundo modelo sem aquela observação diferentona então vamos fazer as comparações criar uma coluninha aqui do lado vamos ver o r quadrado o que aconteceu com o r quadrado note que o r quadrado sem aquela observação e o r quadrado ajustado eles aumentam muito o r quadrado passa de 0,76 ou 7,6% para 17,28% é muita diferença eu aumentei bastante meu poder de explicação das variações em y nas variações no p e d note que o r quadrado ajustado também aumenta bastante de 1,24% para 11,37% interessante esse achado aqui ó 32 observações no primeiro modelo 31 observações no segundo modelo tirei o diferentão vamos ver nossos coeficientes o intercepto será que ele muda muito será que as o coeficiente de vendas muda muito será que a margem de lucro o coeficiente dela muda muito vamos dar uma olhada tá aqui ó bom o intercepto não mudou muito não mudou de maneira significativa aí o intercepto parece que ele tem a mesma ordem de grandeza agora o coeficiente das vendas mudou bastante ele triplicou triplicou o coeficiente das vendas sem aquela observação extrema a margem de lucro continua mais ou menos a mesma coisa 0,4 aí tralala agora vamos ver a significância estatística dos coeficientes antes apenas apenas a constante era significante estatisticamente agora note que o coeficiente das vendas também é significativo estatisticamente com 5% de significância esse cara também é significativo duas estrelinhas para ele portanto aquela observação que eu retirei o diferentão fez a diferença aqui de fato ele é uma observação influente mudou meus resultados beleza então fiquem ligados nisso agora qual seria uma outra forma de eu avaliar outlier vamos ver se eu consigo identificar outliers pelo resíduo vamos ver o que vai acontecer então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar os meus valores meu y chapéu aqui meu valor previsto meu valor estimado y chapéu aqui e vou pegar o meu resíduo e vou colocar na minha base de dados vamos ver se a gente tira alguma conclusão em relação a eles aqui então vou criar duas coluninhas aqui faz dois espacinhos para cá para eu colocar justamente o meu y chapéu y chapéu e o nosso resíduo da regressão o que eu vou fazer aqui primeira coisa eu vou fazer o desvio padrão desse cara então vamos fazer o desvio padrão do resíduo então st dev meu tá em inglês sou chique ou desvipad em desvipad em português então vou pegar o desvio padrão amostral desses meus resíduos vou pegar o pronto desvio padrão amostral dos meus resíduos 1,8 óbvio que os resíduos só para confirmar para vocês vai ter média 0 média 0 óbvio que tem arredondamento aqui na jogada média 0 para os resíduos desvio padrão de 1,8 e agora eu vou fazer um resíduo padronizado vou fazer um resíduo padronizado como é que era um valor padronizado valor padronizado é igual a observação menos a observação média dividido pelo desvio padrão então é isso que eu vou fazer vou pegar essa observação tirar da média que é 0 mas só por desencargo de consciência vou tirar da minha média aqui que é 0 média do erro por construção é igual a 0 dividido pelo desvio padrão vamos ver quantos desvios padrão cada resíduo aqui está afastado do valor médio pronto meu resíduo padronizado está calculado mas o que eu quero é fazer um negocinho um pouquinho diferente aqui é fazer algo um pouco diferente nesse caso o que eu vou fazer eu vou fazer um gráfico de dispersão aqui novamente vou fazer um gráfico de dispersão cruzando o meu resíduo com o meu valor ajustado com o meu valor estimado com o meu y chapéu então vamos lá inserir um gráfico de dispersão está aqui no qual eu vou cruzar selecionar dados aqui no meu eixo horizontal no meu eixo x eu vou colocar o meu valor previsto o meu y chapéu aqui meu valor estimado y chapéu e no x no eixo vertical eu vou colocar os meus resíduos pronto e aí vamos ver se a gente consegue tirar alguma conclusão deixa eu pintar aqui o o eixo horizontal aqui que seria seria nosso ponto ideal então está aqui nosso ponto ideal os resíduos deveriam estar perto dessa linha deveriam estar próximo de zero então olhando esse gráfico aqui a gente vê que tem três observações que tem um resíduo mais alto que os demais principalmente um destacado aqui que tem um resíduo muito alto em relação aos demais será que esses caras são outliers será que eu deveria identificar outliers observações extremas observações influentes principalmente com base nos resíduos que ela gera isso daí não é uma boa ideia não geralmente essa metodologia de tentar identificar alguém influente pelo seu resíduo não é uma boa ideia por quê? porque o MQO aos mínimos quadrados ordinários o OLS Ordinary List Squares eles são formatados eles são construídos justamente para minimizar os quadrados dos resíduos não faz tanto sentido fazer essa metodologia assim se eu tirar essas carinhas talvez eu não esteja tirando observações influentes da minha amostra vamos pegar o diferentão vamos ver qual que é o resíduo dele então se eu pegar o diferentão que de fato é uma observação influente vamos dar uma olhada aqui filtrei em dados filtro vamos pegar o diferentão vem aqui no diferentão é o que tem o maior faturamento note que o diferentão o diferentão ele vai ter ele vai ter um resíduo de menos 1,61 ele está abaixo de um desvio padrão aí de de diferença da média que é zero nesse caso então por essa metodologia que a gente acabou de discutir retirar observações com base no ruído dela talvez você tire observações que você não deveria tirar da sua amostra tá claro ao resíduo padronizado aqui desse pulano é menos que um desvio padrão 0,90 por exemplo não tem como tirar aqueles outros três caras da amostra vamos filtrar o que tem o maior resíduo aqui o que tem maior resíduo ele não é um cara diferentão ele não é uma observação extrema ele faz parte do jogo aqui ele vai ter um faturamento de 4 4.570 bi um PID de 9,5 por ano uma margem de lucro de 4 esse cara não parece ser um outlier não então muito cuidado em definir se uma observação um outlier uma observação influente comparando olhando os resíduos dela você pode chegar na conclusão errada e tirar quem não deve dar a amostra então vamos voltar para o powerpoint para sintetizar o que a gente aprendeu aqui no Excel vamos lá estamos aqui de volta com a nossa apresentação então justamente nossas conclusões que a gente tirou lá no Excel estão apresentadas aqui das 32 empresas que a gente tem na nossa amostra 31 tem vendas anuais abaixo de 20 bilhões de dólares ainda assim tem um cara aqui que também está descolado que tem próximo de 20 bi apenas o diferentão aqui que é uma possível observação influente na verdade a gente viu que ela é uma observação influente tem quase 40 bilhões de dólares de faturamento eita bastante diferente dos demais em termos de venda essa empresa é quase duas vezes maior do que qualquer outra aí na nossa amostra de modo que deve ser uma boa estimar o modelo sem ela e com ela para comparar os resultados então fizemos isso então rodamos nossa regressão com ela e sem ela note que mudaram os resultados na verdade mudou o coeficiente das vendas ele quase triplicou e agora ele passou a ser estatisticamente significante a 5% de significância mudou os resultados então de fato essa é uma observação influente agora para decidir efetivamente retirar essa observação da nossa amostra você tem que entender a natureza dela aqui qual que é a natureza dessa empresa será que realmente eu posso tirar essa observação da minha amostra será ou não pode tirar essa observação da minha amostra tem que analisar os dados tem que ver a natureza dos seus dados por exemplo eu tive um aluno um dia que ele estava fazendo um estudo parecido com esse e ele foi lá e retirou a Petrobras da amostra a Vale da amostra ele tinha empresas de certa forma menores e tirou Petrobras e Vale de uma amostra de empresas brasileiras será que mesmo elas sendo gigantescas bem maiores que as demais com características diferentes será que eu tenho que tirar esse tipo de empresa da nossa amostra de uma amostra de empresas brasileiras tem que pensar bem aí o ideal nesse caso quando você não sabe se tira ou não tira se a empresa é importante se a observação é importante faz um modelo e vê os resultados com essa observação e sem essa observação para ver o que acontece outros casos não tem esse problema você sabe que aquela observação está estranha que provavelmente aquilo é um erro ou de certa forma aquela observação está num contexto diferente de análise então aí você pode tirar aí a observação da sua amostra mas com critério cuidado analise os dados saiba quem é essa observação e porque ela está tão afastada das demais e vimos também e vimos também colocamos os resíduos aí do modelo né para fazer nossa conta então identificamos três observações com resíduos bem mais altos que os demais tá deveria aqui deveria girar em uma equação perfeita né de regressão os resíduos estariam aqui em torno de zero como a gente viu tem três observações que estão afastadas observação com níveis mais altos de resíduos mas e aí isso daí deveria sair da análise tirar observação da amostra com base nos resíduos geralmente igual a gente comentou não é uma boa ideia porque justamente o MQO mínimos quadrados ordinários ou OLS em inglês eles vão se ajustar para reduzir para minimizar os resíduos na própria metodologia na própria construção do modelo ele vai trabalhar para reduzir os quadrados a soma dos quadrados dos resíduos então como a gente já discutiu ele vai dar uma carga maior para aquelas empresas para aquelas observações que tem mais resíduos para minimizar o quadrado total a soma dos quadrados resíduos totais então no nosso exemplo anterior essa firma diferentona aqui tem pouco resíduo comparado com essas três essas três não são observações diferentonas igual a gente viu no Excel no nosso exemplo a firma diferentona ela tem um resíduo de 1,62 está por aqui entre 1 e 2 está por aqui é uma dessas três empresas aqui 1,62 o resíduo dela não são essa empresa diferentona nenhuma dessas três se a gente viu o desvio padrão dos desvios é de 1,8 o desvio padrão amostral desses desvios note que a nossa observação diferentona não está nem a um desvio padrão distante da média que é zero então se eu tirar a gente da nossa amostra com base nos resíduos a chance é grande de eu estar cometendo caquinha e tirar quem não deve do meu modelo o que eu poderia fazer para tentar identificar uma observação influente é calcular o que a gente chama de resíduos estudentizados nossa professor o que é isso é um cara que estuda um resíduo que estuda não calma resíduo estudentizado vem de uma distribuição T esse resíduo estudentizado vai ser calculado com base numa estatística T por isso a gente chama resíduos estudentizados o que a gente vai fazer a gente vai pegar os resíduos originais do nosso método de mínimos quadrados ordinários e vamos dividir ele por uma estimativa dos seus desvios padrão condicionais as variáveis explicativas na amostra eita essa conta é cabreira essa conta é brava é difícil fazer essa conta isso aqui vem de álgebra matricial agora tem um macetinho para calcular esse resíduo estudentizado que dá para fazer no Excel mas dá um trabalho do cão se a sua amostra é grande é infernal o trabalho software estatístico calcula os resíduos estudentizados na mão na raça dá um trabalho enorme o que a gente teria que fazer a gente teria que definir uma variável dummy para cada observação e aí a gente vai incluir uma por uma cada variável dummy num modelo de regressão junto com as demais variáveis então lá no nosso caso do PID a gente vai ter que cruzar o nosso PID intens vai ser igual uma constante mais beta 1 vendas mais beta 2 lucro e vai ter mais um beta 3 aqui que é uma dame de uma determinada observação eu vou ter que fazer isso para cada observação um modelo diferente para cada observação o que vai ser esse coeficiente aqui esse coeficiente dessa variável dummy da observação justamente vai ser o resíduo o erro daquela observação calculada com base na linha de regressão na equação de regressão usando somente as demais variáveis as demais observações no nosso caso a gente não tem 32 observações esse coeficiente aqui seria o resíduo dessa observação em relação a uma reta de regressão formada por as outras 31 observações seria uma aproximação disso vai indicar quão longe aquela observação está dessa linha de regressão obtida sem o uso daquela observação e por que resíduos estudentizados justamente porque o resíduo estudentizado vai ser igual a estatística t esse vai ser dessa desse coeficiente esse vai ser aí o resíduo estudentizado vai ser uma distribuição t distribuição t com n menos k menos 1 grau de liberdade n número de observações k número de variáveis independentes que a gente tem nesse nosso modelo e menos 1 grau de liberdade vamos pro excel vou fazer um exemplo com duas variáveis pra vocês e nada mais que isso nesse nosso exemplo eu não vou me desgastar aqui senão a gente já demora séculos eu deveria rodar 32 regressões 32 modelos diferentes aqui eu só vou rodar dois pra fazer alguma comparação aí bora lá estamos de volta aqui com a nossa planilhinha no excel então temos nosso modelo o que que eu vou fazer ó eu vou começar a criar as dames de cada observação então vamos lá dame dame da observação número 1 vou colocar a observação número 1 aqui ó observação 1 então o que que vai ser essa dame vai assumir valor 1 se eu tô falando da observação 1 zero ao contrário pronto poderia criar uma dame da observação número 2 o que que seria a dame da observação número 2 seria 1 se eu tô falando se eu tô me referindo a observação número 2 zero ao contrário e assim sucessivamente pessoal o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma regressão dados analisar dados a regressão minha variável dependente vai ser a intensidade de p e d e minha variável minhas variáveis independentes x vão ser vendas margem de lucro e a dame da observação 1 no modelo aí pronto vou colocar isso numa nova planilha pra gente ver ok estão aqui nossos coeficientes então nossa análise aqui vai ser nessa observação aqui ó essa observação esse coeficiente ele vai indicar mais ou menos o resíduo o resíduo dessa observação vis-a-vis uma regressão rodada com todas as outras as outras 31 observações sem essa observação 1 e que que é o resíduo estudentizado resíduo estudentizado justamente essa estatística t essa estatística t aqui é o nosso resíduo estudentizado por isso que a gente chama estudentizado que vem da estatística t vamos fazer mais um exemplinho pra ver se a gente fica fera nisso então vou fazer a mesma coisa considerando a observação 2 ó considerando agora a dame da observação 2 dados análise de dados regressão nossa variável dependente vai ser a intensidade de p e d tá aqui já tá selecionada novamente nossas variáveis independentes vai ser vendas margem de lucro e a dame da observação 2 vamos rodar nosso modelinho vamos ver o que que deu tá aqui o resultado novamente novamente aqui a gente vai ter o coeficiente da observação 2 que é justamente o ruído da regressão quanto que a observação 2 estaria afastada da da reta de regressão estimada é considerando as outras se tem uma observação está aqui quanto que ela teria estaria afastada e tá aqui o resíduo estudentizado menor que é a observação dessa observação agora vamos fazer uma dame para aquela nossa observação diferentona vamos voltar aqui vamos colocar para a nossa observação diferentona vamos ver qual que vai ser ela tá aqui observação número 10 essa é a diferentona nossa observação número 10 é a diferentona então fazer uma dame para a observação número 10 para aquela que a gente identificou que é uma observação de veras de fato influente e vamos fazer um novo modelinho aqui então vamos lá dados análise de dados regressão nossa variável dependente y intensidade pd o x agora vai ser vendas margem de lucro e a dame para a observação número 10 vamos ver o que acontece tá aqui nossa observação número 10 nossa observação número 10 tá aqui o coeficiente dela indicando o resíduo dessa observação em relação a uma regressão intimada com as outras 31 observações e aqui o resíduo estudentizado a nossa estatística t nosso resíduo estudentizado ou nosso resíduo padronizado lembra que essa estatística t ela é igual ao nosso coeficiente ou portanto o nosso resíduo dividido pelo erro padrão disso daqui tá por isso que a gente chama de resíduo estudentizado resíduo padronizado aí então vamos voltar para o powerpoint discutir algumas coisas finais sobre os resíduos estudentizados voltando para a nossa apresentação então novamente já discutimos a metodologia dos resíduos estudentizados e aí regrinhas de bolso para identificação de possíveis outliers aí pessoal geralmente usa ou costuma excluir observações com resíduos estudentizados maior que determinado nível um determinado limite por exemplo 3 considerar 3 como algo a ser retirado então se o resíduo estudentizado for maior do que 3 por exemplo é um critério obviamente arbitrário né você poderia excluir o cara da amostra que aquilo poderia ser um potencial outlier uma observação influente mas note que a gente chegou que o nosso resíduo daquela observação diferentona que o resíduo estudentizado desse cara aqui é em módulo né sem o sinal 1,81 então por aquele critério você não excluiria resíduo estudentizado você não excluiria essa observação da amostra você cometeria um erro você excluiria outras observações que não são influentes da sua amostra é um critério polêmico isso você pode incorrer em erros então muito cuidado para tomar decisão mesmo que seja os resíduos estudentizados para retirar gente da sua amostra com base nos resíduos muito 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 cuidado com isso professor mas de onde veio esse 3 esse 3 vem de uma distribuição T de student ou de uma distribuição normal quando aqui a gente tem a média 0 né quando eu estou 3 desvios padrão para cá e 3 desvios padrão para cá eu vou estar englobando mais ou menos nesse intervalo mais ou menos 99% das observações então por isso que o pessoal coloca um critério arbitrário que a gente pode cometer o 3 aqui como critério decisão qual que é o problema com o uso dos resíduos estudentizados é que na realidade a gente está usando todas as nossas observações para fazer a linha de regressão para fazer para fazer esse cálculo a gente não exclui aquela observação que a gente criou a Dami todas vão para o modelo para criar a linha de regressão e aí provavelmente tem erro nisso daí então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido as principais fontes de vieses e também endogeneidade nos modelos que são as variáveis omitidas erros de medida simultaneidade viés de seleção e sobrevivência e outliers ou observações influentes observações influentes que vai gerar viés mas pode fazer com que você chegue em outras conclusões simultaneidade sempre vai causar viés e tem que saber quando que variável emitida e erro de medida vão causar viés então nos vemos na mesma bate hora no mesmo bate canal na semana que vem até mais pessoal tudo de bom tchau tchau